ou não? Não, só. Tá. Então eu só falo bom dia pro pessoal ligado no MR Notícias, então. É mal vivo, já é tão... Cara, tem o microfone aberto, cara. É esse aqui. Tchau, tchau. 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 Avisa aí, a hora que tiver... Muito bom dia, então, domingo! Domingo, estamos aqui em Monte Aprazível, no estádio Melquia de Espereira de Matos. Daqui a pouquinho tem jogo de festa, jogo beneficente, jogo entre amigos. Amigos do Serginho e amigos do Jailton Paraíba, Rafael Rossi na área, comigo aqui João Carlos Anin, também o Marcos Roberto. Muito bom dia para você de Monte Aprazível, para você do MR Notícias, mas muito bom dia para você do planeta inteiro, né? Porque, afinal de contas, estamos na rede mundial de computadores, na internet, neste domingo. Aqui, uma bela manhã de domingo. Hoje, para quem não sabe, é dia 10 de dezembro. O Dingo Bells está chegando. Está chegando também o nosso companheiro Marcos Roberto, direto de onde a bola vai rolar. E a gente espera que... Eu não tenho muita noção aqui, mas o pessoal estava chegando já desde cedinho, né, Marcão? Para trazer o seu alimento e colaborar com a festa, né? É isso aí, Rafael Rossi, amigos do MR Notícias. Um bom dia a todos que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar depois. Muita gente, rapaziada, que vai jogar, vai assistir esse jogo aqui, com toda certeza. Um bom dia, um bom domingo. Prazer tê-lo aqui, mais uma vez, na bela Monte Aprazível. Você que saiu de lá, da grande metrópole de Cedral, para nos ajudar aqui a contar essa história bacana. Um jogo amistoso. É aquelas peladas de fim de ano, né, Rafael? Que todo mundo organiza. Domingo que vem vai ter outro jogo de confraternização aqui, né? Bons tempos, rapaziada. Daí um pouquinho mais velha. Mas é isso. Estamos aqui no Estádio Melquia de Pereira de Matos. O pessoal começa a chegar aqui pra acompanhar esse jogo. As famílias, né? Geralmente, as famílias dos jogadores aí, da turma que está envolvida nessa partida. Pra acompanhar esse jogão. Jogo festivo. Amigos do Serginho, Serginho Solé. E também do Jailton Paraíba, rapaziada. Aqui, as crias do CHU e as crias do Professor Pedroca. Das escolinhas de futebol aqui de Monte Aprazível. Pro Brasil, pro mundo. Serginho tá na China. Jailton tá na Malásia. E a gente vai contar essa história aqui com a tua ajuda. E com os comentários. Hoje, com aquela festa, né? João Carlos Zanin. João Carlos que vai me ajudar, né, João? Porque já vamos entregar aqui pro nosso seguidor. Seguidor aí, pessoal que tá já acompanhando a gente. Não há numeração na camisa. Então, pelo menos se eu errar o nome do cidadão, eu tô liberado, né? Tá liberado, tá liberado. E o detalhe, já vamos pedir pro pessoal que tá chegando agora se inscrever no canal. Curtir, compartilhar. Copia e cola aí no grupo da família. Isso. Coloca lá. Ajuda o nosso canal a crescer aqui, viu? Mas é isso aí, João Carlos. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Rafael Rossi. Bom dia a todos que nos acompanham. E também, né, deixo um abraço pra quem vai ver a transmissão depois do jogo, que é comum de jogadores, né? Bom, Marcos. Jogo festivo. Muito legal de ver, né? O pessoal tem muitos amigos aí. Muito legal de ver o pessoal reunido. Se eu não me engano, já é a terceira edição do Crias do Chu. Muito legal ver o pessoal que se reúne nesse fim de ano. Relembra as histórias de um jogo específico. Muita história, né? Rodou a região inteira, o estado inteiro, com o professor Chu, que é o homenageado do dia. Muito merecidamente, né? Todo mundo aqui de Monte Aprazível tem um carinho especial pelo professor Chu. E hoje representado aí, né, pelas pessoas do Jailton e do Serginho, que foram dois que lograram o êxito na profissão. Que começaram lá novinhos com o professor Chu. E hoje ganham a vida com isso muito merecidamente. São duas pessoas muito especiais, que eu tenho um carinho também. Uma educação ímpar dos dois, né? Que sempre que voltam aqui, dão atenção para todo o povo de Monte Aprazível. Vamos ver o que acontece hoje, Marcos. É, e tem um detalhe, né? A gente estava falando aqui mais cedo da questão do sol e tal, né? Da temperatura que está alta. Eu acho que está agradável para o pessoal que joga bola, né? Mas a gente vai ter um duelo aqui, Marcos, alvinegro, né? Porque uma das camisetas, ela predomina o branco, mas ela tem bastante preto também. E a outra, ela predomina o preto. Exatamente o contrário. Exatamente. E o pessoal vai tudo se derreter aí onde você está. Com certeza. E depois dessa partida, Rafael e amigos, vai ter uma das semifinais da Copa do Nordeste, que está acontecendo aqui em Monte Aprazível. Uma semifinal vai ser agora pela manhã, e a outra semifinal vai acontecer logo mais à tarde. Então o pessoal que vai jogar depois dessa, desse amistoso aqui, vai pegar o sol das 10 ali, só um pouquinho mais quente. Então esse pessoal vai sofrer. Até porque, muita dessa rapaziada aí, deve ter ido para a noite ontem, teve churrascão do bem, teve interfacul, fora as outras festas de confraternização que rolam por essa cidade, pelo Brasil, afora região. Então a rapaziada às vezes vem um pouquinho mais de ressaca. Mas como é jogo decisivo logo mais, o pessoal deve se resguardar aí para a partida semifinal, porque vale vaga para a final da Copa do Nordeste, que vai ser no próximo domingo, dia 17, aqui no Estádio Municipal, Rafael. Muito bacana. O pessoal está se aquecendo ali. Nem precisa muito para se aquecer hoje, né? Mas estão se aquecendo ali atrás do gol da direita aqui. Já já vem para campo, já já vai começar a resenha dentro das quatro linhas. E a gente vai trazer tudo para você que está ligado aí no MR Notícias. Rafael. Oi. Estou aqui com o Zói. Você falava aqui, tudo bem, Zói? Para jogar de preto. Ontem teve o churrascão do bem. Como é que estão as pernas aí para hoje? Graças a Deus aí a gente conseguiu acordar. Vinhamos prestigiar o nosso treinador, o Gabriel. Parabéns aí aos criadores do XU aí que fizeram esse evento aí. Fomos de parabéns, né? Vamos correr aí, se divertir aí, prestigiar o evento. E como é que era a época de vocês aí? Você jogava as categorias de base, ia viajar? Era aquela conversa, aquela resenha que se manteve, Zói? Ah, é. Era bem gostoso, né? O professor XU sempre levou a gente aí. Sempre mantendo o respeito. Sempre se nós jogava, brincar, se divertia aí. E sempre foi aquele jeito gostoso, né? Tá certo, então. Valeu, bom jogo, Zói. Obrigado. Aí, o Zói tá um pouquinho... Graças a Deus. Graças a Deus. Ele tá meio que vergonhoso aqui. Não pode faltar o graças a Deus, né? Graças a Deus. Agora, o Rafa, só dá um ajustezinho no meu microfone aí, por gentileza. Mais volume, por gentileza. É o terceiro aí da sua esquerda para a direita. E... Aumentar aí embaixo, volume branco, é isso. E aí? É, isso. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. É que eu tô ao vivo aqui. Vamos ajudar. Aí, agora sim, bonito. É que aqui é ao vivo. Aliás, deixa eu contar um negócio para vocês aqui. Dividir com vocês. Sobre essa questão do sol, esses jogos nesses horários. Não esse agora que a gente vai acompanhar, né? Mas esses jogos aí das 10, 11 da manhã. Eu era um daqueles que criticava, né? Os atletas profissionais. Ah, porque o cara não correu. Porque o cara não sei o que lá. Olha lá, onde já se viu. Até que eu fui repórter um dia. Essa mesma função que o Marcos tá fazendo. É... Num jogo do Mirassol. No Campeonato Paulista. Num desses jogos das 11 horas da manhã. Eu simplesmente passei mal. E eu nem tava jogando. Passei mal. O pessoal da ambulância atrás do gol teve que me ajudar. Jogar uma água lá. Aferir pressão e tal. E eu realmente... Os caras falaram que eu tava branco e tal. Então, desse dia pra frente. Nunca mais eu critiquei o jogador que às vezes não corria direito. É um horário ingrato pro futebol. Esse das 11, 10, né? Esse das 11. E principalmente no segundo tempo, né? Porque o segundo tempo já bate lá depois do meio-dia e tal. E vai piorando. Mas se fossem atletas igual o João Carlos, aí não tinha problema. Mas os médicos, eles sempre falam que esse sol das 10, do meio-dia, é um sol muito forte. Tem que passar protetor, fazer todas as precauções aí. Mas mesmo assim, federações aí, né? Mais federação marca esses jogos nesse horário. Desgaste demais do atleta, né? TV, né? TV paga que é o horário dela, né? Exatamente. E acaba sendo um prejuízo, né? Pro próprio campeonato. Porque às vezes você fica ali. Ah, meu time vai jogar às 11 da manhã no domingo. Uma delícia, você vai assistir o jogo. É aquele jogo feio, aquele jogo morto. Das duas partes, né? Aí tem que ficar parando toda hora pra hidratação. Não é uma coisa legal. Eu particularmente discordo desse horário de jogo aí. É, eu também passei a discordar desse dia em diante. Agora, falando deles que vão jogar, né? Daqui a pouquinho a gente vai passar mais detalhes durante o jogo. Durante a transmissão do jogo, né? Mas a gente já vai adiantando aqui, ó. Os amigos do Serginho, a gente tem o Luquinha, o Matheus Facincani, o Juliano, o Caio, o Guilherme, o Bardola, o Luizão, o Cuique, o Everton Panim, Gustavo, o Serginho, o Maxwell, o Zanelinha, o Joel Neto, o Cardoso, o Roçadeira. Será que ele dá pancada, o Roçadeira? Não sei. Rodolfo. Só foi uma pergunta, hein, gente? Júlio César. E no Amigos do Jailton Paraíba, a gente tem o Brian Derick, o Miguel, o Brian, o Jailton Paraíba, obviamente. Luiz Riguete, Maicon Marques, Renan R7. Tico? Desculpa cortar, Rafa. Renan R7 é um jogador internacional, né? Ele fala muito bem o inglês. Depois o Marques pode trocar até uma palavrinha com ele. Em inglês? Em inglês. Rapaz, ele vai ter que me entender em português. Lembrando, lembrando, lembrando que o nosso papel hoje aqui é cornetar, tá, pessoal? É. Tico, Igor, Renan, o Boca, o Lohan, Marinho, Rinaldo, G, Wesley, Juninho, Gilberto Júnior, esse tem nome de cantor, e o Coquinho. O Gilberto Júnior é o Zóio, né, que acabou de dar entrevista. Então é melhor Zóio. Eu já vou dando um apoio aqui pro Rafa, né, porque eu tava comentando com ele aqui. É o segundo grande desafio que o Marcos coloca o Rafa. É. Né, um tempo atrás ele colocou o Rafa pra narrar futsal. O Rafa falou, primeira vez que eu tô narrando futsal, o Marquinhos me coloca em cada uma. E hoje o segundo... É, e só um detalhe, pra quem não viu, não sabe, era rádio, né? Era rádio, isso. Mais rápido ainda. Mais rápido ainda. E hoje o segundo grande desafio que é narrar um jogo de jogadores que ele pouco conhece. Opa, se eu não morrer agora... Sem burro nas costas. Do coração, o coração tá bom. Mas é, eu gosto de desafios, essas empreitadas perigosas, viu? E eu sei... E com essa porta batendo aqui ficou ainda mais perigoso. Você tomou um susto. Eu tô igual aquele personagem da Escolinha. Eu sou teu amigo. Eu sou teu amigo. Eu te quero bem. Mas ó, esse... Eu quero agradecer demais você, João Carlos também. O Rafael. E agradecer os nossos parceiros aqui. Sem eles a gente não estaria aqui. Ah, isso é verdade. O Marlon Gonçalves, corretor de imóveis. A TotalSeg, corretora de seguros lá do Léo Lins. Léo Lima, aliás, não. Léo Lins. O Lins é um. Léo Lins é outro. A Monteloc, locações lá do meu amigo Gustavinho. A Aline. Depois vão assistir esse jogo. Então, aproveitando aí um descanso no fim de semana. Também mais materiais para construção lá do meu amigo Márcio. Viptec Solar. Alô, Vinícius Baldin. Viptec Solar, segurança eletrônica. Do diesel, especializada em módulos eletrônicos diesel. Lá do meu amigo Duginac. A farmácia do Caio que está de plantão, rapaziada, que foi no Churrascão Onda e foi no Interfacu. Está aí de um pouquinho de ressaca. Está precisando daquele remédio para dar um susto no fígado. É só chegar lá na farmácia do Caio. Está de plantão essa semana até as 10 da noite. Um abraço lá para o Caio, para o Maurício, para o Cardoso, para a Lívia, para a Patrícia, a Japa, a Gun, ligados no futebol aqui. A Prasiva, serviços e terceirizações do meu amigo Silvio Parra. GTXnet, a internet de ultra velocidade. Assine 300 MB por R$ 89,90 por mês. E tenha um Natal muito mais conectado. Assine pelo telefone 3275-2389. GTXnet, levando o som do MR Notícias, as imagens aqui desse jogo para todo mundo. E também o nosso amigo aqui, o professor Pedroca, que vai apitar esse jogo aqui. O trio de arbitragem já está aqui no centro. É, está no centro do gramado. Pedroca, Pedro Luciano Janine, o Leonardo Ribeiro, também conhecido como Amoroso. E o Cleiton Rocha, que vai fazer a bandeiragem aqui, bandeira 1. O Leonardo, bandeira 2, o Cleiton Rocha. Deixa eu aproveitar aqui. Aproveite. Aproveite. Estamos com o tempo, rapaziada. Ele está batendo bola aqui, fazendo aquele aquecimento. Aproveitar aqui o professor Pedroca. Aproveitar esse jogo. Os amigos aqui do MR Notícias. Para a câmera lá, tudo bem, professor? Ô, Marcos, tudo bem. Graças a Deus. Ótimo, né? Está muito bom o domingo começando muito bem. Está certo, então. Agora, Pedroca, você conviveu boa parte aí da vida dessa rapaziada aí. Você, o Xô. É legal ver eles se reunindo aí e mantendo a amizade, né? Importante, Marcos. Muito importante. Eu acho que quem conseguiu vir, né? Está presente aí. Coração cheio de alegria de poder realmente rever os amigos. É o que o futebol construiu na vida deles, né? Essa amizade. Alguns tiveram mais oportunidades e outros menos. Mas o importante realmente é essa amizade que ficou e esse momento de poder fazer o que gosta. Fazerem juntos, né? E eu queria saber você, nas escolinhas. Você ensinava só o toque, o básico ali? Ou tinha aquela resenha, aquela conversa de conselhos para a vida com o pai, com o amigo? Com certeza, né, Marcos? A gente, sempre solicitado muitas vezes pela família, tem aquele momento que você para, né? E pergunta se está com a tarefa em ordem, se está comendo direitinho, né? E isso ficou um pouco mais intenso nos dias de hoje que está sendo mais necessário, né? Infelizmente, em função de muitas notícias que são mais rápidas hoje, através da mídia aí, a gente tem que... Opa, Jair, estou chegando aqui. Bom dia. Então, é isso aí. A gente também passa essa orientação. Faz parte do trabalho da gente, né? Tá certo. Valeu, Pedroca. Bom jogo. Obrigado, Marcos. Valeu. Tá aí, Pedroca, rapaziada. Jair, eu estou. Vou bater um papo aqui. Jair, uma das estrelas do jogo. Tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. Estamos aqui ao vivo no MR Notícias. O jogo festivo aqui, domingão. O tempo está propício, né, Jair? O tempo está gostoso. Bom dia para todo mundo aí. Bom dia para o pessoal que está aí na gabine aí. Valeu, estamos juntos. Um abraço para vocês aí. Um abraço para todo mundo que está nos ouvindo aí também. E o pessoal que está chegando aí para nos assistir. Que seja um jogo legal, um jogo bacana. Que todo mundo saia feliz aí. Que seja um resultado bom aí. Com certeza. E como é que era o papo pós-jogo aí de vocês aí nas escolinhas? O que rolava de conversa, Jair? Rapaz, era mais brigaiado do que conversa, viu? Ninguém quer perder, né? Todo mundo quer ganhar. Então, era sempre uma discussãozinha ali. Mas depois todo mundo se divertia, todo mundo saía junto. Era bacana. E o Serginho? Você já jogou com ele algumas vezes? É a primeira vez? Como vai ser esse confronto com o Serginho e Jair? Cara, o Serginho jogou junto já, né? Joga junto, né? Nos rachinhos aí. Mas a gente dá uma brincada legal aí. Hoje vai ser bacana, vai ser contra aí. Mas é um jogo festivo. Vai ser tranquilo. Para a Copa do Nordeste também, o time já avançou? Como é que está? É, não. O nosso time já avançou já, né? Tem grande chance aí de ser campeão. Mas a gente tem que jogar, tem que correr, tem que lutar. Que eu acredito que vai ser campeão, sim. Você faz semifinal à tarde? Semifinal à tarde. Então, isso daí é um pouco triste, né? Que podia ter deixado só nosso joguinho hoje. Depois podia ter jogado para frente esse jogo aí. Mas é isso daí, né? Fazer o quê? É difícil, mas tá bom. Valeu, Jair. Bom jogo. Valeu, tamo junto. Abraço. Um abraço. Isso aí, o Jair do Paraíba conversando aqui com a gente, Rafael Jair. Isso aí é o futebol raiz, irmão. Deixa eu só falar um negocinho aqui. O Jair do que fala rachinha, a gente brinca. Brinca nada, cara. Você vai ver que ele vai poupar em todas as divididas. Ele tá de férias aqui, mas é como se estivesse em atividade ainda. Teve um racha pegado na propriedade dele ontem, que eu já fiquei sabendo. Um time só de craques daqui de monte. João Felipe, Bardola, Mauro Júnior, Léo Aguiar. Enfim, um jogaço. Hoje ele brinca aqui de manhã. E a tarde ele vai pro pega na semifinal. Você pode ter certeza que ele tá quase que em atividade. Não tá de férias, não. E eu vou falar um negócio pra vocês, viu. Eu vou dividir outro segredo aqui. Eu tava esperando aquelas chuteiras coloridas e tal, pra ajudar, que os caras não têm número. Mas cada time eu já vi que tem um ou outro chuteira colorida. Não vai ajudar muito, não. É, isso aí. Hoje tá meio difícil. A vantagem é que o sol não tá tão forte assim. Tô aqui no gramado aqui. Agora, pra quem tá... Aquela foto. É, aquela foto. O Serjão. O Serjão Mangarrosa aqui, o pai do Serginho, tá fazendo a foto. E vai ter... É um jogo de família, né. O Serjão aqui do lado, o Maxwell e o Serginho do outro. Deixa eu aproveitar aqui e ver se eu converso aqui com o Juliano. Juliano, ao vivo aqui no MR Notícias, tudo bem? Tudo bem, como o senhor tá? Tudo jóia. Esse jogo aqui hoje, vai ser firme ou vai ser só enrolar os 40 minutos? É um jogo difícil, né. Jogo de classificação, um bom empate pra classificar os dois. Já fica tudo coisa linda. Beleza. E como é que vai ser pro ano que vem? Você já tem acertado com algum time? Tô certo lá com o Primavera de Mato Grosso. Assinei lá até o final da temporada. Vamos ver que Deus abençoe a gente nessa temporada. Valeu, Juliano. Valeu, tô de bom, viu? Valeu. Tá aí, o Juliano tá aqui. Passou aqui os times que ele jogou. Jogou no Mirassol, na Matonense, no Oswaldo Cruz, no Dom Bosco, no Misto. E agora acabou de acertar com o Primavera da temporada do ano que vem, viu? É, e depois, segundo semestre, é outro, né? Ele vai trocando de clube aí. O João Carlos já tá abrindo aqui também o YouTube, né? Pra poder acompanhar o pessoal. Já tá na resenha também. Isso. O grande São Paulino Kleber Leal já mandou parabéns aos organizadores. Amor, Kleber. Um abraço aos amigos Marquinhos, João Carlos e Rafael. O Gustavo Ferreira mandando aqui bom dia, boa transmissão pra vocês. Obrigado. E o ovo cozido, que eu imagino que seja o Caio, né? Que tá de plantão hoje, mandando aqui pra gente boa transmissão. Obrigado a todos aí que estão acompanhando. Obrigado. Compartilha aí. Manda pro grupo do WhatsApp. Pra quem não tá no estádio ou tá só ouvindo, de repente, teve a foto separada e agora tem também aquela foto com todo mundo junto, né? Que também é célebre. É, aqui eles usaram a técnica certa, né? Estão de costas pra vocês aí, mas estão aproveitando o sol de frente aqui pra foto ficar bonitinha, né? Estão sabendo direitinho. A técnica de fotografia, né? E o Marquinho, uma coisa legal de a gente ver, né, é o tempo que durou essa geração do CHU aí, né? A gente deve tá vendo aí do 8-8 até o 2002, 2003, eu tô vendo gente daqui, né? O pessoal mais velho, o próprio Jailton e tal. E dos mais novos aí, o Zanelinha, né, que é neto do CHU, né? A gente vê uma longa duração da carreira do CHU, vamos dizer assim. O Jailton é uma figuraça, né? Eu entrevistei ele uma vez quando eu tava lá em Mirassol, ele passou lá, conheceu o CT do Mirassol, enfim, gente boa demais. E a galera tá numa resenha aí, hein, Marcão? É, tirar foto aqui, o Jailton, o CHU, também o Serginho. Vamos, Serginho, tirar foto dos meninos aí, Serginho. Serginho Mangarrosa, o pai do Serginho. Esse aqui, ele levou o Serginho pra tudo quanto é canto e mais um pouco, viu? Esse tem tudo aí na carreira. Agora chegou o professor Pedroca, beleza, tirando aquela foto pra guardar aí pro jogo. Conversar aqui com o Serginho rapidinho. Tudo bem, Serginho? Bom dia, bom dia pra todo mundo. Muito feliz aqui de vir prestigiar o CHU e ter gente aqui acompanhando e podendo ajudar. Serginho, queria fazer uma pergunta pra você. Perguntei pro Jair, perguntei anterior. Como é que era a resenha pós-jogo, antes do jogo? O Jailton falou que discutia, brigava ali. E com você, como é que era? Como é que era a conversa lá pós-jogo com a rapaziada? Ah, aqui você tá falando, isso. Ah, sempre foi um clima muito bom. O CHU sempre soube levar todo mundo, né? E o bom é que nós conseguia ganhar. Então isso daí não dá briga no vestiário, né? Serginho, você jogou no Santos. O Santos caiu no Campeonato Brasileiro. Você que passou por lá, algumas temporadas. Como é que você tá vendo? Pra você que jogou, deve ter sido muito triste, né? Olha, fiquei muito triste pelo tempo que eu passei no Santos. Eu fui formado lá. Não imaginava que isso ia acontecer. Eu tava em Santos esses dias, ninguém imaginava isso. Todo mundo contava com uma vitória no último jogo. Mas infelizmente acabou acontecendo essa fatalidade. Mas o Santos tem tudo pra se reerguer, tem tudo pra voltar melhor. E eu tenho certeza que agora quem assumiu vai dar conta do recado. Valeu, Serginho. Bom jogo. Obrigado. Quem assumiu é o Marcelo Teixeira, né? Ontem, quem não entendeu o que ele falou, ontem teve eleições no Santos. Tínhamos cinco candidatos. O Marcelo Teixeira foi eleito presidente do Santos. E eu até tava acompanhando hoje cedo, né? O material aí referente a isso. E o Marcelo Teixeira falando grosso, né? Como novo presidente do Santos. Falando em reconstrução. Ele foi atrás, se eu não me engano, ele foi atrás do técnico do Água Santa, né? Fechou já. Fechou, né? Tiago Carpini, né? Tiago Carpini, né? E falando em agir rápido. Em recolocar o Santos rápido, da onde não deveria ter saído. Mas tem um detalhe, né? Ele mesmo admite que vai ser um grande desafio. Porque o Santos, por exemplo, esportivamente, o ano que vem e financeiramente tem prejuízo enorme com essa queda, né? Porque só vai jogar o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro da Série B. Com essa queda ele não disputa nenhum torneio nacional. A não ser a Série B, não joga a Copa do Brasil. Ô Rafa, deixa eu ouvir o Gabriel, que é organizador do jogo aqui. Nada que vai mudar, né? Sobre a intenção aqui de homenagear meu vô. E cada ano aí poder todo mundo tá reunindo novamente. Aqui é um joguinho festivo, pra nós brincar. Não é nada de competição. Aqui a intenção é reunir os amigos, o pessoal aqui que fez parte da escolinha do meu vô. E, cara, é isso aí mesmo. Só agradecer todo mundo, a presença de todo mundo aí. E um bom jogo pra todo mundo aí. Isso aí, esse é o Gabriel, é o neto do Chul, que é o organizador do jogo, fazendo aquele último recado aí. E você que tá aí pertinho, é o seu Madruga mesmo, que tá na camiseta? Exatamente. Ó, mandar um abraço aqui também pro pessoal que tá assistindo. O Chul tá falando aqui, deixa eu ver o que ele fala aqui. Depois eu começo. Vamos lá, vamos lá. Era o treinador que o povo cobrava, ele não fala com os alunos, ele não xinga, não precisa disso aí. É a humildade que vocês tiveram comigo e o prazer meu de ter trabalhado com vocês. E eu nunca fui estar falando muito, porque o negócio nosso foi trabalhar em prol de Monte Brasil, da nossa escolinha. E hoje eu tenho o prazer, graças a Deus, tá bisavô já, né? E tá com vocês aí. Eu fico olhando, não sei, tudo barbudo. Vários pais de vocês jogaram comigo no futebol amador e hoje vocês estão aí já com os filhos. Eles ficam cobrando. Chul, vai treinar meu filho. Então, eu quero que vocês me pedem adeus pra nós tudo ter saúde. De treinador não, mas eu fico ajudando vocês e acompanhando. Me desejaram bastante sorte. E um bom ano pra vocês. Que Deus abençoe a todo mundo aí. E é isso aí. Isso aí. É isso aí. O Odessi da Cruz Pereira, o Chul, treinou toda essa rapaziada aqui, viu, Rafa? Muitos aplausos merecidíssimos. E ele era bem assim, cara. Eu, como sou uma cria também, me considero, né? Passei pelo Chul e... Uma coisa que ele sempre... Ele nunca cobrou o melhor passe, a melhor finalização. Que todos nós podemos se divertir aí, né? Todos possam jogar e que seja divertido. Valeu, galera? Valeu. Deus abençoe todo mundo aí. Valeu. Agora é aquela oração. Já eu tô falando aí. Isso aí. Marquinhos, como eu dizia, o Chul nunca cobrou o melhor passe, a melhor finalização. Que os meninos se preparassem fisicamente, né? O pessoal até brinca. Ele sempre cobrou a entidade e a disciplina, que ele falava, né? Pra levar o RG e a disciplina junto pro jogo. Que é isso que ele sempre cobrou, né? A amizade, o companheirismo. Ele nunca exigiu o melhor de cada um na parte técnica. Mas sim formar cidadãos e não formar jogadores. É claro que ele ajudou pra que Juliano, Jair, Tom, Serginho, todos chegassem onde chegaram. Mas assim, mais ainda na parte disciplinar. É isso que ele sempre cobrou. Ele sempre ficava bravo quando via alguém comendo um pão a mais que talvez não ia sobrar pro time de cima. Essas coisas que ele sempre cobrou. Então assim, ele tem uma parcela aí na educação de todo mundo aqui. É, e um detalhe agora, né? Só pra quem tá chegando agora na nossa transmissão aqui do MR Notícias. No YouTube, no Facebook, enfim. O Amigos do Serginho é o time que veste a camiseta com branca. Branca sim, né? Que predomina o branco, né? E o Amigos do Jailton Paraíba é o que predomina a cor preta no uniforme. O pessoal que daqui a pouquinho vai tá aí... Agora um aplauso aí pra todo mundo que tá colaborando com o evento. Muito bacana, né? Aplausos também pro XU, novamente, né, João Carlos? Isso, isso. Todo mundo aqui em Monte Aprazível, né? Não só quem tá aqui no estádio. Mas todo mundo tem um carinho pelo XU muito grande, né? Ele, como eu disse, ele formou cidadãos aqui. Ele não formou jogadores. Ele formou cidadãos aqui em Monte Aprazível. Isso é muito bacana, cara. Aproveitando aqui pra mandar um abraço aí, pessoal colaborando com a transmissão do MR Notícias, né? Um abraço pro Marlon Gonçalves, o corretor de imóveis, sempre ajudando você aí a fazer bons negócios. Liga lá pro Marlon no 981-28-0202, 981-28-0202. Total segue corretora de seguros, com a direção aí do Léo Lima. O telefone dele é o 996-344514. O 996-344514. Um abraço também ao vereador Migalha, Monte Locke, locações, andames, escoras, betoneiras e ferramentas. Liga lá no 3275-1415. Bom, o time do Amigos do Jailton vai ficando aqui à esquerda do estádio Melquias Pereira de Matos. Esquerda aqui também da nossa cabine. E o time do Amigos do Serginho vai ficando à nossa direita. Ainda tá tendo uma última resenha aí do Amigos do Serginho. O pessoal do Jailton parece que tá mais afim, hein, Marcão? Tá mais afim. O professor Chu também lá tá no centro do gramado, lá conversando com o Pedroca, que vai ser o árbitro aqui dessa partida. O Leonardo já tá aqui do meu lado aqui, ó, o bandeira número um, né, o amoroso. E o Cleitinho tá lá do outro lado, bandeira número dois também, já tomando sua posição aí. Vai começar o jogo aqui, esse jogo festivo. Quem tá ali, ó, no meio do próximo à bola ali, ó, é o Zói. Vai pro jogo, hein, será que ele vai aguentar, hein? Vamos ver. Animado ele tá, eu tô vendo. É, ele deve tá animado desde ontem. Agora já acordou, né? Era quatro horas da manhã, ele tava postando história ainda no Churrascão do Bem, vamos ver, né? Vamos ver quanto tempo ele vai aguentar aí. Ele ainda deu a letra, falou, ó, consegui acordar, né, então? É lógico, o pagode começou tarde, o Zói ama o pagode. Antes de acabar o pagode, ele não vai embora, não. É, pois é. Ontem aí tava muito bom. Aliás, parabenizar a organização do Churrascão do Bem ontem lá. Toda a renda vai ser revertida lá pro Live Centino. Muita gente da região, muita gente da cidade. O tempo ajudou demais, muito calor. Ano passado choveu, atrapalhou um pouco, mas esse ano foi tudo bom. E agora o pessoal vai fazer aí a contabilidade pra poder reverter aí o que foi arrecadado aí pro Live Centino também. Então ontem foi uma super festa aqui em Monde Aprazio. Rapaziada aí do Churrascão do Bem tá de parabéns, viu? E como sempre, a gente já começa a ver aquele aquecimento clássico do professor Pedroca, árbitro de hoje. Tá sempre fazendo aquilo lá pra se prevenir de lesão. Olha lá, olha lá, olha lá. Afinal ele já é um, não vou dizer um senhor, né? Mas já tem aí seus cinquenta. Quase, né? É, que é o... Tem que se cuidar, né, João Carlos? Não, ele se cuida, se cuida muito bem. O João Carlos já tá desenhando aqui o esquema tático aqui das equipes, né? Aham, e o Pedroca que pegava mais no meu pé do que o próprio Churro, né? O Pedroca via eu, eu chegava, eu sempre fui mais gordinho, né? Chegava, eu saia do trem do Churro aqui, não tinha problema nenhum. Eu descia pro trem do Pedroca. Se eu chegasse, mascando chiclete, vixi... Era uma bronca atrás da outra que ele me dava, viu? Não pode, rapaz. Você é doido? Os mais magrinhos ele deixava, eu ele não deixava, não. Ah, é? É, é. Era, tava de marcação. Vai começar, vai começar. O bandeiro, o número um aqui, então, é o Cleiton, o Leonardo Ribeiro, né? Isso. E o Cleiton Rocha tá lá do outro lado. Do outro lado. É o número dois. E aliás, você falou, né, ele tem nome de artilheiro, né? Apelido de artilheiro, né, pelo menos. Artilheiro. Artilheiro e amanhã, Rafa, você que não é daqui da cidade, toda segunda-feira tem a resenha lá da Calçada da Fama do Amoroso. Lá na... Olha. É, Calçada da Fama do Amoroso, toda segunda-feira. Rapaziada chega lá, churrasquinho, tem um prato diferente lá, e aquele papo com o Amoroso lá. Toda segunda-feira, Calçada da Fama do Amoroso. O churrasco é sempre bem-vindo. Lógico. Eu, com muita dificuldade aqui, eu consegui colocar o meu cronômetro aqui pra funcionar, porque tem um sol pra cada um. Tem um sol na cabine, tem um sol no campo, tem um sol na arquibancada. Eu arrumei um guarda-sol aqui, viu? É, o Marcão tá protegido. Pelo menos durante aí o jogo, né? Pois é. Vai começar o jogo, hein? Mas vale a pena, vale a pena, porque a gente tem que enfatizar que é beneficente, né? O churrasco vai dar o pontapé inicial lá. Exatamente. Olha lá, as últimas conferidas aí. Ó, e a gente, como disse aqui o João Carlos, a gente veio aqui pra cornetar, então a gente vai deixar uma dica aí. Pro próximo ano, a camiseta tem que ter um número. Exatamente. Já falei pro pessoal aqui, ó, põe o número na camiseta que o ano que vem, pra facilitar a vida de vocês aí, a nossa. Olha lá, o pontapé inicial foi dado pelo professor Chu, bola rolando, começou, e agora que são elas, como diria o outro, viu, Marcos? É agora que a gente vai ver se é resenha, se vão correr nesse sol, vamos ver a partida de agora. Pois é, já começou com o time do Serginho, né? Tá lá na lateral. O Serginho corre lá pela direita, né? Bom, vamos ver se ele corre, né? Vamos ver se ele... e não só ele. E o time do, amigos do Serginho, vem tentando o primeiro ataque ali. E aí o Serginho tá com ela, ó. Estilo, né? Juliano chegando, jogando pros anelos aqui do lado esquerdo. Cruzamento pra área, primeira bola na área aí do, amigos, do Jailton paraíba, a bola sobra ainda. Ó, batida pro gol, pra fora, passou a esquerda ali, já deu uma arrepiada ali, já. Tentativa de chute do Jairo, o time de branco já começa indo pra cima, né? O time dos amigos do Serginho. O time do amigos do Serginho que começa ali com Caio, Bardola, Breno e Zanella na linha defensiva. Juliano e Jairo de volante, o Serginho de meio. E um trio de ataque com o Gabriel, neto do chute pela ponta esquerda. Matheus Sassincani centralizado. E o Maxwell, irmão do Serginho, na ponta direita. E tá aí o Jailton paraíba com ela tentando o lançamento aqui, posição legal. O goleirão saiu bem. E aí conseguiu controlar ali o Bardola, a zaga da equipe do Amigas do Serginho. Você viu? Ah, sim. O João Carlos tá me dando a dica aqui fora do ar. Tô soprando aqui. É, hoje eu tô de coadjuvante aqui, rapaz. Ó lá, ó o Jailton, ó. Bola entregada justo no pé dele, ó. A bomba de esquerda do Jailton paraíba. Aí fez a defesa do goleiro Guilherme. Eu acho que o Zanella deu esse passe errado aí em prol do entretenimento, né? Porque que passe foi esse? No pé do Jailton ali, será que ele já queria o primeiro gol do jogo? É, rapaz. E o pessoal, o uniforme e o calção, pelo menos, é tudo preto, viu? Se o cara jogar com a cabeça baixa... Eles combinaram, eles combinaram. Eu tô no grupo, eles combinaram de vir de preto para ficar mais bonitinho. Ai, ai, ai. E vem de novo, ó. O time do Amigas do Serginho. Ó o lançamento. Matheus. Ó o Matheus, vai pintar o primeiro. GOOOOOOOL! Da equipe do Amigos do Serginho. O Gabriel faz o primeiro aqui. É que o toque foi fraquinho, né, Marcos? Foi fraquinho. O Matheus deu um toque ali. Ou ele quis dar o passe também para o Gabriel. Abre o placar aqui no meu kids, Amigos do Serginho. Com o Gabriel, passe ali, açucarado do Matheus, que saiu ali no contra-ataque pela esquerda. Agora, Amigos do Serginho, 1. Gabriel, abre o placar, 0 para Amigos do Jailton, João Carlos. Bom, se a gente for 40 por 40 mesmo, eu vou dar meu palpite aqui. 12 a 11 para Amigos do Serginho. Olha! Está bem confiante, hein? Está bonito o negócio. Está bonito. Eita, vamos continuar mandando aqui mais uns abraços aqui. Como disse o Marcos Roberto, se não fossem eles, não estaríamos aqui. Masa, materiais para construção do básico ao acabamento. O telefone do Masa é o 3275-1810. Quando o Jailton está vindo para o ataque, tentando aí, rolada para o Zóio. Mas o Zóio não dominou e o Bardola sai jogando para a equipe do Amigos do Serginho. A gente vai aos poucos, né? É uma resenha que a gente conversava aqui antes. Eu e o João Carlos no carro, né? O narrador, ele faz aquela associação, né? O cara tem a perna torta, o outro está com a chuteira colorida. Por exemplo, o Bardola lá, que está com um pouquinho menos de cabelo que os outros e tal. Só que a gente associa, Marcos, com o número, né? Pois é. O número facilita muito a vida da gente. Tem a gente que está na reportagem aqui. Muitos dos jogadores aqui eu conheço, outros não. Mas o número facilitaria demais. O Vinícius Cristal, que é o Bardola, ele acho que já jogou no Mirasol nas categorias de base, né, João Carlos? Não, ele jogou no São Paulo. No São Paulo, né? Não sei se ele teve passagem pelo Mirasol, mas ele ficou uns dois anos lá no São Paulo. Inclusive, quando o Serginho esteve lá, o Vinícius chegou mais para a reta final da passagem do Serginho pela base do São Paulo. O Vinícius chegou lá, pegou um tempo ainda. O Vinícius que é de 96, né? O Serginho é de 95. Chegaram a jogar juntos lá na base do São Paulo. E só completando o raciocínio aqui do narrador, a gente faz essa associação com o número, né? Das características do jogador com o número, né? E agora a gente tem que tentar só associar a característica mesmo com mais ou menos a posição no campo e tal. A gente vai... É claro que o processo fica um pouco mais lento, mas como diria o outro, vamos que vamos. O importante é que o jogo é beneficente, é que o domingo está bom. O Jailton Paraíba, na entrevista para o Marcos antes do jogo, disse que o tempo estava bom para jogar bola. É verdade. Marcão deu uma falhada aí agora. Acho que... Não está saindo o som, né? Está saindo, está saindo. Deve estar... Olha o lançamento, olha. Evitou a saída. Amigos do Serginho no ataque mais uma vez, bola para dentro da área, fez a proteção, saiu ali do gol. Goleiro Guilherme. Goleiro Guilherme para fazer a defesa e segurar a onda. A escalação do preto que eu não havia dado, eu completei aqui agora. O goleiro Guilherme Mira. Na linha de defesa, Bob Marinho, Renan e Coquinho. Os dois volantes, Maicon e Boca. O Jailton ali, o único meia. E um trio de ataque ali com o Biri, o Zóio e o Juninho. Os dois times mais ou menos ali no mesmo esquema, no 4-3-3. Mas se o Guilherme está aqui, quem é que está nesse gol aqui? É, então, isso que eu ia pedir agora para o Marquinhos apurar para a gente quem que é o goleiro do time de branco. Que daqui de longe eu não estou conseguindo identificar quem é, não. Identifique-se, por favor. Opa, deu uma murchadinha a bola ali, bem no momento do... Esse aí será que estava no churrascão ontem? Então, não sei, mas eu percebi que ela murchou um pouquinho, assim, quando chegou perto do pé dele. Então, para quem chegou agora na transmissão, muito obrigado. Muito bom dia, MR Notícias, ao vivo para todo mundo. Estamos na internet, estamos no YouTube. Estamos também no canal do Facebook do MR Notícias. Obrigado a você que está chegando. É o jogo festivo aqui em Monte Aprazível. Amigos do Serginho contra amigos do Jailton Paraíba, que está com a bola, ó. Ó o Jailton, quero ver segurar agora, hein. Ó o Jailton, entrou na área, invadiu. Toquinho, a bola tocou no goleiro e não chegou a sair. Perde o gol de empate o Jailton Paraíba. Antigamente ele não errava essa não, hein. Ó o Jailton, você vai ver o jogo depois, Jailton? Cornetamos-se aqui agora. João Carlos Zanin está observando atentamente aqui. Deixei um vácuo aqui. Deixou. Mas boa defesa do goleiro com o pé, né? Você viu, salvou. Fez aquele X na saída ali, o Paraíba tentou tirar dele, não colocou a força que ele costuma colocar nos chutes. Teria sido um pouco de preciosismo? Talvez, talvez. Mas acho que ele não quis bater muito forte ainda, talvez por começo do jogo. Porque ele tem outro jogo à tarde. Tem outro jogo à tarde, ó a bola com o Serginho. Ó o Serginho, ó. Serginho firme com ela, tocou na esquerda e invadiu a área. Amigos do Serginho tentando o segundo. Tentou devolver para ele, mas a zaga chegou firme ali para fazer o corte. O goleiro aqui do time de branco, o apelido dele é 9-9. 9-9. 9-9. O 9-9 defendeu então aquela bola do Jailton Paraíba. 9-9, escreve aí. Ah, é o 9-9. Não é aplicativo de carro, não. Mas vou descobrir o nome dele. Não é aplicativo, não. É 9-9. Não é 9-9. E ele não é 9-9. É um apelido que acho que uma vez ele respondeu errado e acabou pegando. Se eu não me engano, ele é 9-4. É, respondeu errado, é. Ô Rafa, queria mandar mais um abraço para o pessoal aqui. O Alan Silva, meu estagiário, falou que está de férias. Está nada. Amanhã vai ser mais cedo, só porque você falou isso. Ui! O José Bechega, mandando um abraço lá da cidade de Natal. Caramba, que legal. Ele não pôde estar aqui hoje, mas está acompanhando de lá. Olha o Zóio, olha. Será que o Zóio vai conseguir empatar? Bardola está na marcação. O Zóio, você vê que alguns a gente já vai decorando, né? Olha o Zóio, olha. Parou, está esperando a ajuda de alguém. Tocou mais atrás. É o Maicon. O Maicon. Já teve substituição já. O Renan R7 entrou no time de preto. Foi isso, Marcos? É, acho que é isso mesmo. Lá vem o time do Amigos do Jailton Paraíba tentando um empate. Quem saiu foi o Coquinho do time de preto. Já entrou o Renan R7, conhecido como Renan Hashtag. Para quem chegou agora, estamos com quase 10 minutos. 8 minutos e 50 agora. Está 1 a 0 para o time que tem a camiseta predominantemente branca, que é o time do Amigos do Serginho. Fez logo no comecinho, 2 minutos de jogo. E agora se mantém o placar por enquanto. Mas já houve chance para o time do Jailton Paraíba empatar. E não empatou. Um abraço para o pessoal também do Viptec Solar, Segurança Eletrônica e Energia Solar. Alô, Vinícius Baldinho. Um abraço para você. Obrigado. O telefone lá é o 3275-3970. E vem que vem de novo o time do Amigos do Serginho. Teve alteração também na equipe do Serginho. O Vinícius Cristal, o Bardola, ele saiu. Entrou aqui o Wesley. O Everton Panin, o Marcos. Uma alteração. O Everton Panin. Olha o zóio. Uma alteração que eu gostei, né? Porque o Vinícius é zagueiro nosso no jogo de tarde. Uma alteração que eu gostei. Deixa o Vinícius descansar. O João Carlos Zanin também tem os seus interesses aqui no jogo da tarde. Está legislando em causa própria, hein? Brincadeira, hein? Obrigado você que está chegando agora. Estamos aqui, ó. No estádio Melquia de Pereira de Matos. Aqui em Monte Aprazível. Que o João Carlos estava dizendo para mim que desde que foi fundada Monte Aprazível, é uma cidade muito aprazível. Por isso que foi colocado esse nome. Se eu estou falando bobagem, a culpa é do João Carlos. João Carlos está rindo aqui, ó. E vem de novo. Olha o Jailton, ó. O Jailton é fácil, por exemplo, de decorar quem é. A chuteira dele é amarelinha. Para quem não conhece. Pois é. Ô, Marcos, eu quero dar... Rafa, eu quero dar um destaque aqui. Quem está com a bola agora é o Boca. Muito legal de ver ele bem, né? A gente soube de um acidente que aconteceu com ele na loja, que pegou fogo. Ele passou um apuro aí, mas... Vai bater, hein? Ô, cruzou. Olha o segundo. Gol! Marcioel! 2 a 0. Aí a jogada é ensaiada, né? 2 a 0. Fica feliz o Serjão vendo lá de fora. Você viu, rapaz? 2 a 0 para o Amigos do Serginho. 11 minutos quase, 10h50. 2 a 0 para o Amigos do Serginho. Eu não sei fazer conta, mas está faltando mais ou menos uns 38 gols naquele placar que o João Carlos falou. É, eu falei 12 a 11 para o time de branco, né? Não, está faltando uns 38 gols. Mas vai sair, vai sair, vai sair. Vai sair, segundo ele vai sair. Só que o Zóio não está ajudando para sair também. Olha o passe. Que saiu, agora foi a bola tocada aqui do lado direito no ataque do time do Amigos do Jailton Paraíba. E vem de novo o Amigos do Serginho, ó. A tentativa ali pelo meio, a tabelinha. Olha o Paraíba. O Paraíba veio para recuperar a bola agora. Deu uma entrada mais dura no Gabriel ali, né? Mas não foi falta não, foi? Não, foi não. Então, ele vai tentar agora, 2 a 0, né? Vai tentar recuperar esse placar aí, né? Tentar dar uma resposta, né? É, já já o Paraíba começa a pôr o pé, né? Ele não vai aceitar perder bastante, não. Olha o Zóio, ó. O Zóio preferiu segurar agora e tocar mais atrás. E a gente vai aqui na base da água, tá, pessoal? Porque é o negócio, ó, a bola batida para o gol, deu uma pingadinha ali na parte de terra. No morrinho artilheiro? No morrinho ali, mas parece que tocou nela o goleiro, hein? Foi enganado pelo quique da bola, hein? O Amoroso mandou ali um escanteio, Marcos. Foi escanteio, o chute do Maico de longe. Tentou pegar ali o goleiro, o 9-9 no contrapé. A bola quicou na frente, teve um toque sutil, foi para escanteio. O Amoroso está marcando lá. Quem vai bater lá? Fabinho. Fabinho. Fabinho vai bater o escanteio para o Amigos do Jailton Paraíba. Estamos chegando a 12 minutos e meio. Bola para a área. Ninguém tira, se atrapalhou todo ali o ataque do Jailton Paraíba. E ainda tocou a mão na bola ainda. Foi o Maico, ele tentou carrinhar a bola ali, acabou se atrapalhando, acabou tocando na mão. E ficou fácil ali para o goleiro, o 9-9. Amigos do Serginho vence, 2-0. O Juliano na bola. A vontade era tanta, você viu que a vontade foi mais do que a precisão. E aí ele não conseguiu dar o carrinho para que a bola fosse para o fundo do gol. Olha o Jailton com ela. Jailton gira, faz o passe. O Maico está com ela. Tentativa de colocar ali no meio dos dois zagueiros. Não deu certo. Ah, tá. E aqui a bola saiu para mais um lateral. Vem de novo o Fabinho aqui na direita. Precisa chegar alguém perto dele também, né? Senão para quem que ele vai bater? Agora tá. O Maico está se apresentando ali. Olha o Maico. Vem com o xará aí do Marcos Roberto. É o Maicon. Ah, é Maicon. Maicon. Maicon Marques. Perdão, Maicon. Maicon cruzou para a área agora. Passou por todo mundo. A bola chutada com efeito. Mas ela acabou saindo. O Maicon é pai fresco, viu? Ah, é? É, fresquinho. Ele, a Luana, parabéns. Deus abençoe. Amém. Bacana. Eu fui pai fresco há 12 anos atrás. Eu há 16. 16? Está ganhando de mim, então. 16. João Carlos, daqui a pouco, né, João? Eu, se Deus quiser, daqui uns 12. Pô, mas ele tem uma obsessão pelo 12, hein? É, ele está com esse 12 na cabeça, hein, rapaz? Vamos colocar esse número aí na mega cena da virada. O 12 tem que estar lá, né? No jogo dele. Só uma dica aí para quem está acompanhando a transmissão. Anota o 12 aí, que é importante. O pessoal fala. Foi no 12. Esse é o Marcos Roberto. Que curaça. Vem de novo aqui, ó. Olha o Juninho. É Juninho? Parece que tem o nome na camiseta. É isso? Ah, o nome tem. No dele tem, pelo menos. Não, não, de todos tem. O nome é o apelido, mas daqui a gente não vai enxergar isso. É que eu vi porque chegou perto aqui. É. Tem o nome dele. Tem o nome na camiseta, né? É, rapaz. Personalizado o negócio. Pensa que é pouca coisa? Não é, não. Olha o time do Jail, estou tentando. Mas aí o passo foi curto demais. Chegou a zaga do Amigos do Serginho para fazer o corte. Um abraço aí para o Du Diesel, especializado em módulos eletrônicos diesel do GINAC. Um abraço para todo o pessoal lá. Também colaborando com a nossa transmissão aqui. A farmácia do Caio, de plantão, até às 10 da noite, até sexta-feira que vem, dia 15. Caio, Maurício, Cardoso, Alívia, Patrícia, a Japa, todo mundo ligado no futebol do MR Notícias aqui no meu Kia de Espereira de Matos. Agora fica aquela dúvida para vocês que são daqui. Quem foi ou quem teria sido o meu Kia de Espereira de Matos? Quem vai saber essa resposta? Marcos Roberto. Não sei. Vou descobrir. Deve ser algum nome ligado ao esporte. Coloquei os dois na fria ao vivo. Agora eu vou falar um negócio que falta faz o Diego Rossini na transmissão. Ele com certeza saberia. Saberia. Você viu aquele lance lá do Zóio agora? Quase que... Eu convidei ele, mas ele tinha compromisso para hoje. Mas um abraço, Diego Rossini. Um abraço, Diego Rossini. Vem com nós. Ó, ô Marcos, também mandar um abraço aqui. A Erika Zanella falando que ama o pai dela, que é o Chu, né? E que homenagem a gente se faz em vida. Muito bem pensado. Boa, boa, Erika. O José Cabreira mandando um abraço, mandando parabéns para o Chu também. O Filipinho Marchiori, hoje não mora mais aqui em Monte Aprazível, mas também foi um cria de muita qualidade. Jogava muita bola também participando aqui com a gente. E a Lucinéia. José Cabreira é o Ju? É o Ju. É o Ju, grande Ju Cabreira. Um abraço, Ju. O pessoal da GTX tem que fazer sabe o que na transmissão do ano que vem? Se não tiver número na camiseta, tem que fazer aquela câmera da Fórmula 1 lá, que aparece o nomezinho assim, né? Aí põe a câmera... É a câmera com OCR, né? É igual câmera de radar, né? É, coloca aqui um monitorzinho aqui e aí aparece o nome do cidadão. Ajudei esse aí também agora também, né? A GTX vai providenciar. Eu ajudei eles agora. Eles até arrepiaram aqui a hora que eu falei isso. É, rapaz. Mas o importante é que o negócio aqui funciona. Ah, tá pensando o quê? Ó, o Amigos do Serginho, de novo, né? Sempre a audiência é rotativa, né? Não somos rádio hoje, mas a audiência continua rotativa, né? Ou seja, uns chegam, outros saem, depois volta pra ver quanto tá. Então, pra quem chegou agora, tamo aqui em Monte Aprazível. Amigos do Serginho jogando no uniforme que predomina a cor branca e amigos do Jailton Paraíba nesse uniforme que predomina a cor preta. Tá 2x0 pro time de branco. Aproveitando o ensejo, João Carlos Zanin, que a gente viu. Vamos ver só esse ataque aqui? Ó o toque na direita. Boa, a bola na direita, ó o cruzamento. Será que vem o terceiro? Mas aí, cabeceou, se lamentou ali, o Amigos do Serginho, o Gabriel. E eu ia te perguntar o seguinte, como a gente parece que até aqui estamos tendo um... Aparentemente, o pessoal tá disputando, tá querendo ganhar, né? Tem alguém que tá melhor? Esse 2x0 tá justo? É, eu acho que o time do Serginho tá mais distribuído, né? Com zaga, meio e ataque, né? Eu acho que tá melhor distribuído. O time de preto, eu acho que tá faltando meio. Porque a gente tem a linha de zaga, o Maicon e o Boco, os dois volantes. Depois são praticamente 4 atacantes, né? Jailton, Zóio, Fabinho e Juninho. Então tá faltando esse meio aí, essa ligação entre os volantes e o ataque. Ó, tá pintando mais um. Saiu o goleiro Guilherme agora pra fazer a defesa. Teve mais uma alteração aí no time branco. Mas algumas, né? Algumas, né? Foram duas alterações aqui. Entrou o Rodolfo e agora... Deixa eu só localizar o Rodolfo aqui na zaga, né? Sim, sim. Eu não tô enxergando quem que seja o lateral direito lá. Não tô identificando daqui, não. Você tá longe. Aquele ator. Você tá longe. Não tem problema. Nesse sol ainda. É. Lembrando que a gente tá aqui é um sol pra cada um, de novo, falando. Ó, ó o Jailton. Já tá querendo... Já não tá aceitando muito, não. Tá pegando a bola. Ó lá, ó. Ó a dividida. Tá. Vai querer resolver, né? É. Ele não vai deixar ficar 2x0, não. Vamos ver, vamos ver. Ó, a bola vai pra ele de novo. Ali na meia esquerda, já no campo de ataque. Tentativa de enfiada de bola pro Juninho. Dominou de costas pra marcação. Aí ele acabou recuando. E aí começa de novo. Voltou no Juninho. De primeira. Aí abusou um pouco, né? Podia ter dominado. Aí escolhido uma jogada melhor. Mas a bola já volta pro Jailton. Que é o gol, homem. Ela chutou de longe, de pé esquerdo. E ó o 9x9. Fez uma graça ali, rapaz. É, ele vai fazer um corte com essa cambalhota ali depois, né? O Jailton bateu de esquerda, subiu um pouco. Ele só acompanhou. 2x0 vence aqui os amigos do Serginho. O Serginho agora caindo um pouquinho mais pela esquerda aqui. Ele quer deixar o dele, hein? Vamos ver se vai fazer. Vamos ver. Vamos ver. Por enquanto tá 2x0. Lá vem, lá vem o time do amigos do Serginho. Tem impedimento, tem bandeira, tem tudo. Ó a bola lançada. Saiu de novo o goleiro Guilherme. Pelo menos conseguiu atrapalhar ali o ataque do amigos do Serginho. E vem de novo. O Zóio... O Jailton tá parado. Tá impedido. O Zóio eu acho que tava mais impedido. Tá impedido. Aqui na minha frente aqui, ó. Na minha linha aqui, ó. Eu acho que o Zóio... Acho que não tava muita coisa, não. Tava só uns 8 metros, mais ou menos. Esse é o João Carlos Zanin. Eita nóis. Manda um abraço também pro Silvio Parra. Pessoal do Aprazível Serviços e Terceirizações. Também apoiando aí mais uma transmissão do MR Notícias. Futebol no domingão, dia 10 de dezembro. Jogo beneficente. Amigos do Serginho contra amigos do Jailton Paraíba. Aqui do meu lado direito tá o João Carlos Zanin. No campo tá o Marcos Roberto. Aqui do meu lado esquerdo tá o pessoal da GTX Net. Pra decorar esse nome sem falar errado. E tá o pessoal também da... O nosso amigo... Os dois Lucas, né? Fazendo a transmissão aqui da imagem 360. Levando as imagens aqui pra todo mundo. Bacana. E ó o Jailton, ó. Fez ali a sua graça no campo de defesa. E recua, João Carlos Zanin. Quase que eu gritei agora ao rabo. Ele tava meio desatento ali. Porque quem vinha de trás... E o Gabriel veio seco pra roubar a bola. Mas o pessoal dali gritou, avisou. Ele tocou pra trás. E ó, falando então da GTX Net, ó. Internet ultra rápida, meu jovem. Você sabia disso? Você tá doido? É uma qualidade na transmissão. Você sabia disso ou não? Eu sabia. Você pode assinar 300 megabytes por R$ 89,90. E ter um Natal muito mais conectado. Liga lá então na GTX Net 3275-2389. Repetindo. 3275-2389. E agora no time de preto saindo o zóio. Se eu não me engano, tá entrando o Geleia. É isso? É. Daqui a pouco vem os caça-fantasmas então. O Geleia já entrou. Daqui a pouco chega aí o pessoal pra caçá-lo. Geleia entrou mesmo. Ó o lançamento, ó. Tentando o terceiro gol. Será que vai sair um gol contra? Nem uma coisa, nem outra. O Gabriel se atrapalhou outra vez ali no ataque, Marcão. Se atrapalhou, tentou ali encobrir os dois últimos marcadores do Amigos do Jailton. Se atrapalhou, caiu. Ficou fácil ali para o goleiro do time do Amigos do Jailton. Estamos chegando aí a 22. 22. É, pra quem... Falando em chegar, quem chegou agora. Né? 40 minutos tá previsto aí pra ter cada tempo. Pois é, e os times já vão diminuindo o ritmo. Com essa quantidade de alteração aí, não sei não, hein. Se não vão pedir pra fazer meia hora só o segundo tempo. Não sei. Olha lá. Ô, como diria o Silvio Luiz, Marcos Roberto? O que é que só você viu agora? Foi ali uma atrapalhada ali. O jogador, o Fabinho, com o último marcador da equipe dos Amigos do Serginho. Uma falta ali pela lateral, pela esquerda do ataque. Dois chegando ali na bola. Se eu não tô enganado, é o Geleia que tá chegando ali por perto. E três homens, dois homens na barreira. Ah, mas eu vi o Jailton erguendo a mão ali. É ele, né? Será que vai deixar? Não vai deixar. Ele vai chegar lá pra bater, ó. Tá combinando ali, tá dando um toque. Não, não. O Geleia bate bem na bola. Eu posso queimar a língua? Lógico que eu posso. Vamos ver o que ele vai fazer, mas ele bate bem na bola. Saiu o Matheus Sassincano e entrou o Júlio César. Ó lá, ó. Ó o Geleia fez o goleiro se esticar todo lá, hein. Segurou a onda mais uma vez, o 9-9. Que não tá fraco não, o 9-9, hein. Destaque do outro lado também, hein. E aí o lançamento dele direto. A disputa briga na zaga. Sai o goleiro, se atrapalhou. Toque de cabeça e o gol! Gol do Amigos do Serginho, que faz o terceiro. Maxwell. Maxwell aproveitou a saída em falha ali do Guilherme. Deu o cucuruto nela e fez 3x0, Marcos Roberto. É, pois é. Fez 3x0 ali no meio de dois zagueiros dos amigos ali do Jailton. Ele esperou ali o último momento. A definição tentou ali encobrir. E encobriu o goleiro da equipe dos Amigos do Serginho. Agora 3x0, aliás, as equipes dos Amigos do Jailton. Agora 3x0 para o Serginho. Zero para a equipe do Jailton. E tem o ataque. Saiu jogando errado aí o time do Paraíba. Olha lá, a bola dentro da área tentativa. Mas aí ele quis drivar a zaga toda do Amigos do... E olha o toque errado de novo, olha. Eles estão querendo levar o quarto gol, tá aparecendo. Olha aí, olha. Ajeitada, a bola batida pro gol. É jogo festivo, mas eu acho que já já o Jailton vai sair pagando geral ali. Porque o Marinho e o Guilherme, goleiro, eles resolveram tirar para o ímpar para ver quem ia chegar primeiro. O Maxwell não quis esperar não. Foi lá e fez o gol. Só para fixar aqui o gol, o terceiro gol foi aos 23 minutos. Agora estamos com 25, quase 25. Foi aos 23 minutos o terceiro gol da equipe do Amigos do Serginho. E um abraço aí para o professor Pedroca. Apoio ao esporte. Um abraço para ele. Valeu, professor. Tamo junto. Um abraço também para o Marlon Gonçalves, corretor de imóveis. Ajudando você a fazer sempre bons negócios. Liga lá. 981-28-0202. Vem de novo, hein? Vem de novo o time do Amigos do Jailton Paraíba. Sempre pede ajuda ali. Tem que se aproximar aos jogadores, né? Bola com o Fabinho aqui. Ele tenta fazer a finta. Leva para o meio. E recua. Recua. E a bola volta aqui na direita. É G? É isso? O G. O Geleia. Geleia. Daqui a pouco tem o Winston. O Egon. O Egon. E mais outros. E a Janine. E a Janine. Impressionante. Olha o Fabinho. Saiu na cara do gol, Fabinho. Mas acho que o auxiliar já deu o impedimento. Estraga prazeres, amoroso. O time perdendo 3x0. Jogo festivo. Deixa rolar, meu bandeira. Deixa rolar a bola, amoroso. Tá fazendo o serviço dele, rapaz. O Corneto menino não. Tem nome de artilheiro, pô. É, amoroso. Vixe, deu glória pra gente aí esse, hein, Rafa. Deu. Ei, 2005, saudade. Não só pra gente, mas pra gente, bastante. É, pra quem não sabe do que estamos falando, estamos falando de amoroso. Aquele que jogou bola no Guarani, jogou no São Paulo. Borussia Dortmund. Borussia Dortmund. Também jogou no Corinthians depois, enfim. Andou aí o mundo também. E ele que fazia tabela desde a época de Guarani com o Luizão. Luizão que também é da região de São José do Rio Preto. Aqui vem de novo, ó. O time do Amigos do Serginho quer fazer o quarto gol, hein. Quer fazer o quarto gol. Olha lá, invadiu. Bateu forte. Foi travado. Ainda sobrou. Serginho tá com ela. É isso? Falei certo? Isso. Falei certo, você viu? Serginho meteu um cruzamento de esquerda ali que eu vou te contar, viu. Lembrei do tempo que eu jogava bola, viu, Marcão? É, lembrou bem. E no cruzamento ali, o Mike acabou cabeceando, botou a bola pra escanteio, já cobrado pra equipe do Serginho e Juliano. Foi cobrado curta. Curto, lá vê o Juliano. Ó o cruzamento no segundo. Só tem de branco ali, hein. Ó lá, biquinho pro meio da área. Essa ficou fácil pro Guilherme. Pegou e já saiu jogando. Será que vai ter contra-ataque? Vamos ver. Posso falar, ô Rafa? Fale. Tudo bem que é jogo festivo e tudo mais, mas entre família não tem essa não. O Maxwell errou o passe, o Serginho ficou bravo com ele ali, viu. Não pode não. E lá vem o Fabinho aqui de novo, ó, tentando... É, mas não cresceu aqui pra cima da zaga do amigo do Serginho. O Luquinha, o Luquinha que entrou agora na lateral esquerda aqui. É, ele entrou agora, tá com todo o gás. Neto do Sul também. Tá com todo o gás. Ô Rafa, parece que só um time foi pro churrascão do bem ontem. O outro parece que dormiu cedo e veio jogar bola, hein. É, tá com cara, viu. Olha, eu vou te contar. E vem de novo. Vem de novo a bola enfiada, menos o Serginho, mais o auxiliar dois. Agora foi a vez dele trabalhar, o Cleiton Rocha. Acabou com o ataque da equipe do amigo do Serginho, que tá ganhando por 3x0, hein. E aí, você tá com a gente? Obrigado, obrigado você que tá chegando agora, nesse domingão. Estádio Melquia de Espereira de Matos aqui em Monte Aprazível. Jogo festivo, jogo beneficente. Essa bola aí, se fosse pro Paraíba, essa ia dar perigo, hein. Na verdade era, né. O Juninho não entendeu, faltou do ensaio e acabou interceptando o passe. Acabou matando o ataque do próprio time ali. E vem que vem de novo, o time do Amigos do Serginho. É, iniciando ali a jogada no campo de defesa. É, o Zanella que mudou de posição, ele tava na lateral esquerda. Agora ele foi pra volância ali. Na camiseta dele tá Zanelinha, viu. É, que ele é o filho do Zanella, né. É, então tá Zanellinha. Filho do Cleiton. Cleiton Zanella, grande zagueiro. Grande zagueiro, ó. E aqui é o Luizão com ela. Pelo menos tá escrito na camiseta dele. Se ele não pegou de ninguém... Tá escrito. Só faltava essa. Só faltava essa. Lá vem ele, ó. Ó o Zanella. Aí ficou sem opção, né. Aí teve que voltar a jogada e reiniciar aqui no meio do campo. Bola jogada lá do lado direito. Forçou esse passe, hein. Ainda é que ainda deu tempo. Ainda deu tempo. Vem o time do Amigos do Serginho vencendo por três... Aí recuou, vai começar. E eu aproveito pra mandar um abraço pessoal da TotalSeg. TotalSeg, corretora de seguros. Direção do Léo Lima. O telefone é o 996-3445-14. Um abraço também para o vereador Migalha. Montiloc, locações, andames, escoras, betoneiras e ferramentas. Vem cá lá. Telefone 3275-1415. E aqui o Zanellinha fazendo corte. Sem falta nenhuma, segundo a arbitragem. O Fabinho ficou reclamando ali. É, então. Por isso que eu falei. O árbitro não deu nada, não. O Fabinho reclamou. Ficou bravo. Ficou bravo. Vamos, Biri. Deu pôr ouvido aqui. E aí a bola acabou com o Guilherme. O Guilherme sai jogando. Toca aqui pro Fabinho e vai tentar de novo. Aí você vai matar o Jailton de correr, filho. Calma, ele tem jogo à tarde, Biri. Ele tem jogo à tarde. Tem outro jogo à tarde. Mas o Jailton, se tivesse um às três e outro às cinco, ele aguentava correr nos três jogos, eu acho. Ó, você sabe o que eu fazia? Não que eu jogava bem, mas... Sabe o que eu fazia quando eu era moleque? Lá em Cedral tem o campo e a quadra, né? De futsal, um do lado do outro. Eu, quando eu tinha meus 18, 20 anos, eu ia duas horas da tarde pra quadra. Jogava duas horas no futsal e aí eu saía da quadra, eu entrava no carro, pegava a chuteira que eu já tinha deixado no carro e ia pro campo e jogava mais duas horas. Esse jogava muito, hein? Se deixar, joga o tempo inteiro. Muito na quantidade, é. Olha, eu vou falar, a gente é louco quando é jovem, né? Não, no bom sentido, assim, mas... Porque a gente tem uma energia, né, que é inacreditável, cara. Jogava bola de domingo, uma hora da tarde, o povo tudo dormindo, fazendo churrasco e nós jogando bolas. O povo falava pra mim, isso é louco. Eu, não, louco não, mas hoje eu concordo que eu era louco. O Rafa, o Marcos... O Amoroso, de novo, mandou um impedimento. Eu que tô vendo aqui o estádio ficar um pouco mais cheio aqui, eu acho muito bacana isso. Eu só tô na dúvida, né, depois se o Marquinhos quiser apurar com o pessoal da arquibancada. Eu não sei se eles vieram pra ver o Serginho e o Paraíba ou se vieram pra ver o Zóio. Aí fica a dúvida aí. Não sei de nada. Não, estou nem aqui. Não, eu estou. O Marcos, Marcos. Alô, Marcos. Fale comigo. Perdemos o Marcos. Cadê o Marcos? Talk to me. Talk to me. O Jailton foi apertar a saída lá, mas não conseguiram roubar, não. Tá perdendo por 3x0 o time do Jailton Paraíba. Amigos do Jailton Paraíba contra amigos do Serginho. A molecada chegando pra ver aí os jogadores, ex-jogadores, jogadores ainda em atividade, enfim. Jogo festivo aqui em Monte Aprazível, jogo beneficente. E o time do Serginho saindo lá, Fernando Diniz, hein? Você viu, rapaz? Você é doido. Mas é que aí ficou o Jailton Paraíba, ficou sozinho na marcação ali. Aí é difícil, né? Aí não dá, né? Contra 3x4, não teve jeito. Facilitaram ali a saídinha do... Enquanto isso, o Zanelinha lá, ó, mandou uma no meio das canetas do Fabinho, do outro lado. Fez o lançamento. Vem de novo, amigos do Serginho. Pode pintar o quarto gol. Bola tocada na direita. Vamos ver se vai ter cruzamento. Não, preferiu bater ali curtinho. Girou, bola passou por todo mundo. Dificuldade para o domínio. Até chegar o Luizão dela. Luizão toca. Vai começar de novo. Olha a finta, vai chutar daí? Vai. Desviou! E ela vai saindo para escanteio, para o amigos do Serginho. Isso exatamente aos 33 minutos do primeiro tempo. Está acabando o primeiro tempo aqui no meu Kia Desperreira de Matos. E a gente já viu o Marcos Roberto se dirigindo a cabine aqui. Provavelmente por problemas técnicos acontece. É ao vivo, né, Rafa? Como você diria. Ao vivo. É ao vivo. Queira vocês ou não, é ao vivo. Ó, escanteio. Quase tem gol olímpico no jogo festivo. Mas também com uma ajuda ali do goleiro Guilherme, né? Você sai o gol. Mas não saiu. Mais uma ajuda do goleiro Guilherme. Mais uma. Eu disse, Rafa, eu vim para cornetar. Ele veio para cornetar. João Carlos Zanin. Lá vem de novo o amigos do Serginho. Bola para a área. Afasta a zaga. Bola cai no pé do Jailton Paraíba. Vai tentar armar um contra-ataque. Ou vai sozinho. Botou na frente. Aí é difícil segurar. Já saiu de dois. Ele resolveu. Cruzou forte demais. Ela vai saindo. Protegeu o 9-9. E ela foi pela linha de fundo, João Carlos Zanin. Acabamos. E não teve 40 minutos não, viu, amigos? Teve 34. Tá bom. Por enquanto tá bom. Vamos ver o que é. Pause. Eu acho que o Jailton vai... Resete. Acho que o Jailton vai dar uma cobrada no pessoal lá. Porque por mais que seja jogo festivo. 3 a 0. Não fazer nenhum gol, né? Vai cobrar. Não sei se ele vai cobrar o próprio time ou se ele vai cobrar o time do Serginho que tá jogando 0 demais, né? É, uma ou outra. Não tem jeito. Então, porque... Assim, vem naquela, né? De jogo festivo igual eu brinquei. O amoroso tinha que ter deixado aquele lance guio. Vamos criticar até a arbitragem. Será? No jogo festivo, na dúvida, o jogo segue. O jogo segue. A gente tá aqui pro entretenimento, né? Deixa eu só mandar um alô aqui pra Andradina. Que estamos aqui... Eu não falei que eu fui pai há 12 anos? Fui pai fresco? A Juju tá aqui, ó. Mandei o link pra ela agora. Aí, ó. Estamos aqui em Monte Abrazível, viu? Beijo. É. E não tava gravando o que eu falei. Eu quis gravar e não tava. Grava de novo. Vou falar de novo. Porque estamos em Monte Abrazível, viu? A Juliana tá lá em Andradina. Beijo. E o pessoal do Churrascão do Bem aparentemente tá acordando, né? Porque a nossa audiência tá subindo aqui. Mandar um abraço pra quem entrou depois. Aí sim. Como disse o Marcos no começo, se inscreva aí no canal do Marquinhos. Deixa o like pra ele. E o MR Notícias. É isso aí. Vai ter bastante daqui pra frente. Um projeto ousado do Marquinhos. Uma área que vem dando bastante retorno. Vem crescendo bastante. Que é o futebol varziano, o futebol amador. É muito legal de transmitir. É. E pra quem chegou agora... Ô, professor Lézio. Voltou. E pra quem chegou agora, tá 3x0, né, Marcão? Isso aí. 3x0. Marcel, tudo bem? Tudo bom. Tudo jóia. Deu o passe, fez um gol. O sol tá judiando de vocês hoje, né? Tá judiando. Virar pra câmera ali, Marcão, o pessoal lá vê você. E a família também tá acompanhando hoje, né? Tá acompanhando, tá torcendo aí pra nós. E gostei. Acertei uns toques pelo tempo que eu não jogo, né? Jogo acelerado assim. Mas valeu. Teve um lance ali que o Serginho puxou a tua orelha ali. Ele queria um passe, ele tentou cruzar. Aí família, mas nem... Só que não, né? Não. Entrou dentro da linha do campo, na sala. Cada um por si. Aí ele ficou bravo, que eu... Eu olhei o outro e não olhei ele. Tava do meu lado esperando. Mas deu certo. Beleza, valeu. Bom jogo. Foi boa. Tudo bom. Tudo joia. Eu jogo com o meu irmão, Marcos. É assim mesmo. É assim mesmo, João? Você viu que ele falou que tá corrido. Vai, pra quem acha que teu negócio tá... Não tem brincadeira até agora, não. Rapaziada, eu vou sumir um pouquinho, que vai ter um sorteio aqui. Eu vou fazer um sorteio aqui no intervalo pra rapaziada que tá aqui acompanhando. Vai com fé. Vai com fé, né? Então, beleza. Ó, ó, é... Do pessoal que a gente mandou um abraço, ficou... Ficou faltando o comentário da Lucinéia Pereira aqui, que também mandou um abraço pro Chu, falando que ele merece todo esse carinho aí. E o recado aí para o Marcos Roberto, sair do guarda-sol, porque senão ele não aparece. Aí eu já não sei. Vai tomar um pouquinho de sol, Marquinhos, vai? Vai tomar sol. Vai tomar uma. Como eu ouviu alguém falar aí, no fundo. Rapaz, uma agora, hein? Oi, eu tô vendo um tomando um latão aqui embaixo. Você tá doido nesse calor? Eu estou só suores para todos os lados aqui. Haja água, viu? Ô, Rafa... O que você achou desse primeiro tempo? Aquela pergunta básica. Não, achei muito legal. Achou uma correntinha? Achou um chinelo? Eu tô achando que tá faltando aquele clássico de jogo festivo, né? Aquele pedalada, aquele chapéu. É verdade. Ô, Rafa, eu tô vendo uma coisa bacana daqui. Tá todo mundo ali indo autografar a camisa do Chu, né? Alguns com mais dificuldade, porque nunca deram autógrafo, né? Você vê que o Serginho é rapidinho ali e já tá mais acostumado, né? Acostumado, é. Mas muito bacana. Provavelmente o Chu deve guardar essa camiseta com muito carinho aí. E mais... Aquela foto deve também ir para o álbum de fotos do Chu. Eu não sei. Se eu não me engano, ele comprou mais um terreno ali para ele colocar os álbuns de foto dele. Porque, olha... Rapaz, ele chega para mostrar de vez em quando foto de 2000, de 2002, de 2010. Ixi, ali tem, hein? Tem foto que não acaba mais. Meu Deus do céu. Brincadeira, bicho. E vai ter sorteio de prêmios aqui, filho. Para o pessoal que está acompanhando aqui no meu Kia de Espereira de Matos. Isso. Foi uma campanha bastante bacana que o Jailton fez, né? Acho que ele que comandou, na verdade. Todo mundo participou. E conseguiram alguns brindes aí, né? Para o pessoal que está aqui hoje. Que conseguiram ali um brinde ali na farmácia do Leonardo. Outro ali no supermercado Aprazível. Outro ali com o próprio Geléia que corta cabelo. Ele deu, se eu não me engano, três cortes de cabelo para sorteio. E foram arrecadando aí. Vai ter o sorteio agora. O Paraíba já está com o microfone na mão ali. Vamos ver se ele vai falar alguma coisa. A gente transmite aqui para o pessoal o que ele estiver falando. E captaremos com o que ele está falando. Primeiro tempo foi isso aí mesmo. Eu também senti essa falta aí daquela jogada mais plástica, né? Já porque é um jogo de festa mesmo. Faltou isso. O Serginho se aproximando ali também. O Jailton está com o short do Cobra Criado. Um time conhecido daqui de Monte Aprazível. Começou tem mais ou menos uns dois anos. O pessoal aí que começou o Maicon, o Renan. Deram início ao time do Cobra. O Jailton está vestindo um short deles muito bacana também. O time do Cobra aí que começou ali com a vontade de ter esse time amador aí. E vem crescendo nos campeonatos também. É, vai rolar um sorteio aqui. O pessoal que chegou, trouxe alimento, ganhou um número. E eles conseguiram alguns prêmios aí no comércio. E vai fazer o sorteio aqui para quem está aqui no estádio. Bastante gente. Tem um público até que bom, né, cara? Porque aqui eu não tenho... A gente não consegue ver daqui. Está com público bom, então? Público bom. O pessoal está sentado bem no início da arquibancada ali, pegando a sombra, né? Mas daqui a pouco começa a fazer mais sombra aqui nos dois lados da arquibancada coberta. O pessoal vai chegando. É o que o João Carlos falou. O pessoal que estava no churrascão, estava no Interfacu. Está acordando agora. Está chegando aqui no estádio. Está acompanhando a transmissão do MR Notícias. Então, o pessoal vai chegando aqui. Agora aquela resenha... Agora está tendo uma resenha lá no centro do gramado e vai ter o sorteio. Eu quero saber o que tem dentro daquele garrafão que eles estão bebendo, hein? Cerveja é só depois do jogo, hein, Marcos? Ah, deve ser uma água com limão, né? É, e o pessoal aqui avisa a gente que a gente está dividindo a tela nesse momento. Olha que honra. Dividindo a tela com o Marcos Roberto. Opa, que beleza. É top, né? Uma honra. Agora, falando em churrascão, etc e tal, eu estou aqui na cabine do meu Kia de Espereira de Matos, que é a sauna do meu Kia de Espereira de Matos, eu estou perdendo toda a cerveja que eu tomei ontem no churrasco que eu fui. Então, eu estou agradecido por isso, pelo menos. A camiseira está ficando... está grudando, mas pelo menos a cerveja está indo embora. Vou mandar um abraço aqui também, o Silvio Parra comentando aqui, participando junto com a gente, falando aqui que o futebol de Monte Aprazível deve muito ao churrasco. E a gente já vê, Rafa, o pessoal ali começando a entrar dentro do campo para tirar foto com os jogadores ali, né? Muito legal também. Muita gente acordando cedo, trazendo os filhos, trazendo a família para ver de perto o Jailton e o Serginho, que são inspiração para toda essa molecada, né? Não sei se na transmissão vou ter oportunidade de falar com eles. São dois cases de sucesso. E fazem um papel muito importante para essa molecada que sonha um dia em ser jogador. Alguns acabam conseguindo, outros não. Mas, de qualquer forma, são inspirações de conquistarem tanto. Inspirações de vida, não só por serem jogadores de futebol. Os dois, inclusive, que fazem um trabalho muito bacana e consciente de cuidar da família, de ajudar a família e ajudar a própria cidade. E isso é muito bacana nos dois. Muita gente os admira por isso, pela educação, pela amizade, pelo carinho, pelo companheirismo que eles têm com o pessoal de Monte Aprazível aqui. É, e eu vou dar um... Você chutou o placar naquela hora, né? Eu vou chutar uma outra coisa aqui agora. Ah, vamos ver. Eu estou achando que o segundo tempo vai ter menos do que os 33 minutos do primeiro tempo. O meu palpite já foi... não está dando nem para encerrar a aposta na bete mais. Então. Isso. Marquinhos voltou com a gente aqui. Tomara que em definitivo. Só dá mais um volumezinho no meu microfone, por gentileza. Mais um volumezinho. 3, 2, 1, vê agora. É o terceiro... Ah, isso. Muito bem. Aí, ficou bom, né? Tomara que em definitivo, que o Lucas providenciou uma bactéria nova aqui. Ah. Olha lá, o primeiro sorteio do Brutus Tereré deu para ouvir daqui. O Marquinhos está chegando lá para acompanhar de perto, mas deu para ouvir daqui. Brutus Tereré. Paraíba gosta do negócio do sorteio. O Chu está tirando o número ali. Vamos ver quem que é. Chegando ali próximo do Serginho ali. O pessoal ganhou o número, né? Ele e a esposa. Número 56. Vamos ver quem é. Vamos ver quem é. Se eu reconheço daqui. Da família do Serginho. Acerte o seu aí. Marmelada, então. A tia do Serginho. Marmelada, então. Isso aí. É combinado. Combinado, né? O Chu vai entregar. O Serginho está aqui também. Gabriel. Organizando aí. Mas o pessoal que está nos acompanhando agora, se inscreva no canal. Curta, compartilhe aí. Ative o sininho. Sempre tem alguma novidade ali. Algum vídeo, um conteúdo novo. Transmissão do esporte aqui. Ajuda o canal a crescer. E o MR Notícias também a crescer mais. E o pessoal está chegando. É o CCC, Marcão. É o CCC. Curte, compartilhe e comenta. É o CCC. Isso aí. Isso aí. E o pessoal que vai fazer a semifinal também está chegando, hein? Não precisa quebrar não, viu? Pode ser sem quebrar. Não, não faça isso. É o meu retorno. Agradeceu a bola do Jabá. Agradeceu o Jabá. Ó, a bola do Jabá. A bola do Jabá. Vai brincando. O Jabá foi homenageado. Acho que foi aquele último campeonato que a gente transmitiu, Rafa. Sim. Lá no ginásio de esporte, o pessoal homenageou o Jabá lá naquele último campeonato de futsal. Eu até encontrei com ele esses dias e ele falou, ah, vou lá assistir. Se eu não for assistir ao vivo, vou acompanhar pelo MR Notícias. Bacana. Ô, Rafa, nós somos burros, né? De não pegar o número de participar do sorteio. A gente já podia estar ganhando algum prêmio aqui, mas esquecemos. Também, já que ganha o parente, né? É. O cara que está transmitindo, eu podia ganhar, tá? Pois é. Não pode, hipotismo. Não pode. 25 foi meu bola ali, já perdeu o prêmio. Já perdeu o prêmio. Foi sorteado, perdeu o prêmio. Dole uma, dole duas, dole três. 25 precisou ir embora. Ah, não. 25 está chegando aqui. Chegando meio atrasado. Acho que ele estava no churrasco, quando bem. Esse é um futebol de montaiprasível. É um futebol aprazível de se assistir. Como já diria o outro. E, ó, daqui a pouco, no final do jogo, a gente vai bater um papo. Aqui, com o professor Eliezer. O professor Eliezer, ele está fazendo uma biografia do Chu. O professor Eliezer, assessor de cultura, professor de história aqui da Faculdade Dom Bosco. E ele está fazendo uma biografia, vai biografar o Chu. Então, eles vão bater um papo aqui, vão conversar com a gente. E isso é bem bacana. O Chu recebeu uma homenagem aqui hoje e tendo a sua história contada em livro aí, que o professor Eliezer está fazendo. Tem que ser uma saga, né, Marcos? Porque age história. Não, mas muito bacana a motivação aí do professor Eliezer. Uma homenagem muito merecida para o Chu. É, e foi o que, se eu não me engano, foi... Quem comentou foi a Erika, né? Que as homenagens têm que ser feitas em vida, né? A questão do... Muita gente fala assim, ah, vamos homenagear qualquer pessoa com um nome de rua, uma praça e tal. E se segue algumas regras. Mas esse tipo de homenagem que o Chu está recebendo aqui hoje e outros receberam, o Jabá lá atrás, daqui a pouco pode ser o Serginho, enfim, o pessoal aí que batalha, esse tipo de homenagem, de lembrança, tem que ser feita em vida, realmente, aquilo que for possível e necessário, né? Para reconhecer o trabalho da pessoa, aquilo que ela fez, né? Sim, e um evento muito bacana, muito bem pensado, do começo ao fim, né? Aqui fica os parabéns para o Gabriel, que liderou a organização desse evento. Partiu de junho, por aí, eles já começam a organização. O grupo não é desfeito. Eu estou no grupo desde o começo. O grupo não é desfeito. Eles começam a organizar coisa de quatro, cinco meses antes para chegar aqui e ter essa maravilha que a gente está vendo hoje. É tudo bem pensado, muito bem pensado. Até no árbitro, que é o Pedroca, né? Que também é um ícone, treinou muitos aqui. Foi parceiro do Chu em muitos momentos. Então, assim, pensado, cada vírgula desse evento pensado, a gente vê que continua chegando gente ainda. Isso é muito legal. Você está com alguém aí, né, Marcos? Estou com o Marcos aqui, eu falei no início da transmissão. Pai fresco e veio jogar hoje aqui também, né, Marcos? É isso aí, Marcos. Prazer estar aqui. Mais um ano, né? Terceiro ano já que eu estou com os meninos aí brincando. Sou da época do Chu. Um senhor, assim, que não tem palavras para ele, né? Tudo que a gente faz ainda é pouco para agradecer o que esse homem fez para a gente. Não só por mim. Os que não viram jogador viraram homem, né? Porque ele ensinou a gente não só jogar bola, mas ser homem primeiramente. Ter disciplina, isso aí ele cobrava em qualquer lugar que a gente entrava, que a gente ia. Então, assim, só agradecer a Deus e a todos que estão aqui presentes também. E que ninguém se machuque e seja um segundo tempo maravilhoso aí. E você meio que seguiu a trilha do Chu, né, Marcos? Você joga no futsal ali, se é treinador vez ou outra ali. Você gosta também dessa área, né? É isso aí, Marcos. Eu gosto um pouquinho também. Aprendi um pouco de treinamento com ele. Então, eu sigo um pouco os passos dele também. Que é um baita de um professor para mim que eu levo o resto da minha vida. E como que é o temperamento teu dentro de quadro, dentro de câmbio? É mais explosivo, mais agressivo ou é mais assim, chama atenção meio discretamente? Ah, sou bem tranquilo, bem tranquilo. Mas na hora que tem que chamar atenção, tem que chamar, né? Porque ninguém entra para perder, então... Mas sou bem tranquilo também, respeitando. Porque o respeito cabe em qualquer lugar, né, Marcos? E hoje aqui, se você fosse técnico, o que você ia mexer? O time está perdendo, está atrás do placar aí. Qual seria a orientação, Marcos? Ah, nós está sem o nosso meio. Ficou um pouco a desejar, né? É, a qualidade do time deles é assim, é excepcional. São baita dos jogadores, os nossos também. Só que a gente perdeu um pouquinho o meio ali. Está faltando um pouco mais de pegada ali no meio. Mas segundo tempo agora, a gente vai arrumar e vai dar tudo certo, né? Vai empatar esse jogo. Valeu, bom jogo, Marcos. Qual que é o nome da Nenê? A Luara está em casa, né? Está em casa, chama Theo. Theo, vai para o jogo também? Se Deus quiser, vai ser jogador também. Grande, Theo. Valeu, Marcos. Obrigado, abraço. Está aí, Theo, filho do Michael. O Theo é filho do meu amigo Kai, lá na farmácia. Theozinho, está nos acompanhando. Ô, Marcos, a gente estava aqui, o João Carlos, aqui fora do ar, apostando se realmente vai ter segundo tempo. Ó, deu para ver que o Michael entende muito de futebol, viu? Ou ele estava com fone de ouvido, ouvindo aquilo que eu falei, porque ele falou exatamente a mesma coisa. Falta o meio de campo. Quem entende é você, João Carlos. Para o próximo ano, vamos tentar organizar, se tudo correr bem, a gente vai colocar um microfone em algum jogador e uma escuta, para ficar batendo papo. Aí sim, hein? Igual no beisebol aí. Fica bacana. Ó, eu estou vendo aqui. É festivo mesmo. É, ou colocar o microfone no árbitro, né? Que ele vai chegar, vamos ouvir. Ou tentar, quem sabe, né? Já é uma ideia, já. Temos uma ideia. Ô, Marcos, ô, Rafa, a gente conversando daqui, batendo essa resenha enquanto está tendo o sorteio, e eu estou vendo aqui que nem para aquecer o time de preto está fazendo gol ali, viu? Está meio difícil a coisa. Nem no aquecimento? Nem no aquecimento. Então está ruim mesmo. Então está ruim. Tem uma música que fala isso, não fala? Estou ruim, estou ruim, estou muito ruim. Não tem uma música? Fala aí. Tem a estar ruim, mas está bom do Gilberto Gilmar também. Está ruim, mas está bom também. É, está ruim, mas está bom. O gol não sai, mas é para brincar, né? E se Deus quiser, com a ajuda dessa torcida maravilhosa, nós vamos conseguir um bom resultado. Pois não. Estou aqui com o Luquinha, goleiro reserva aqui. Tudo bem, Luquinha? Para frente, na frente da câmera ali, o pessoal que está em casa nos acompanhando, beleza? Não vai para o jogo hoje, Luquinha? O que aconteceu? Não deu, né? Ontem foi tenso. Churrascão. Churrascão quebrou, né? Pelo menos ele admite. Não dá. Vou deixar para os meninos, né? Os meninos aí, todos casados, experientes. Essa é o passo. Ô, Marcos, mas vê se ele vai para o jogo à tarde, que a tarde precisa dele. Vai para a tarde no jogo. À tarde tem jogo. À tarde eu vou melhorar para ir para o jogo. Beleza. E como é que está gostando da partida aqui hoje, Luquinha? Está gostoso. É, o time de preto está meio devagar, né? Aí vai fazer uma mudança ali para melhorar agora no segundo tempo. O que eles já conversaram aí para tentar tirar essa diferença do placar aí, Luquinha? Ah, mudar, né? Aumentar um pouquinho da vontade ali do outro lado do time de preto. Beleza, então. Vai lá, descansa lá, Luquinha. Valeu, valeu. Valeu. Luquinha, sábado passado o pai dele estava nos acompanhando lá no EDC. Neguinho da Caixa d'Água. Hoje ele está mais tranquilo aqui, né, Luquinha? Vai para o jogo à tarde, viu, João? Um dos reis da resenha, o Neguinho da Caixa d'Água. Vixe, ali, ali, vixe. Ó, quando a gente foi, até contar uma das histórias aqui, né? Quando a gente ia às vezes para São Paulo jogar amistoso lá em Cotia, o Neguinho da Caixa d'Água ficava sempre perto de mim. Porque ele sabia que minha mãe mandava uma sacola com um monte de bolacha. A gente ia daqui e lá, ele falava assim para mim. Ô, João. Daquele jeitinho dele. Ô, João. Espera apagar a luz aí, se abre um passatempo para nós aí. Ei, você sabia que ele é meu primo, né? Sabia, não. Não. Ele é primo. Eu encontro com ele. Primo é primo. Primo é primo. Não sou um parente, mas tem um carinho aí, um tratamento aí. Grande Neguinho. É que, em cidade pequena, todo mundo é parente, né? É. Grande Neguinho da Caixa d'Água. A Leia, rapaziada. O Bruno, meu vizinho. Encontrei com ele lá no churrascão ontem também. Falou, tô indo embora porque eu tô cansado, cara. Muito bem. É isso aí, pessoal. Acho que terminou o sorteio aqui. E acho que agora vai começar o segundo tempo. Vamos aproveitar aqui com o Paraíba, que fez o sorteio aqui, fez toda aquela... Paraíba, o que fazer agora para reverter esse placar aí no segundo tempo? Ah, não. É jogo festivo, tá beleza, tá tranquilo. Não tem problema. Vamos tentar brincar aí no segundo tempo aí. Mas eu vi que no segundo gol ali, você começou a chamar mais a responsabilidade, chamar o pessoal para o jogo ali. É festivo, mas tem que ir para cima, né, Jair? Ah, a gente tenta, né, fazer alguma coisinha aí. Mas é isso daí. Tentar organizar o time aí e vamos tentar reverter isso daí. Valeu, valeu, Jairto. Tá aí, falando aqui. Vai começar o segundo tempo. Os amigos do Serginho vencem por 3 a 0. Eles já falaram... Oi? Deixa eu... Vamos aproveitar aqui. Entrevistar o pessoal. Qual que é o seu nome? Braia. Braia. Como chama o seu pai? Mauro Júnior. Quem que é o seu pai? Mauro Júnior. Mauro Júnior. E como é o seu nome? Braia também. Braia? Os dois chamam Braia? Opa! Opa! É. O meu pai se chama Júnior. É o Gilberto o pai dele, o Zóio. Júnior também. Ah, você é o filho do Gilberto, o Zóio? Sim. Ah, beleza. Tá gostando da atuação do pai? Sim. Ô, Marquinhos, pede pro Braia, filho do Gilberto, né? São dois Braia aí, pra ele contar pra gente um pouco do vice-campeonato da final que ele jogou essa semana aí. Ah, você foi vice, João Carlos? Vice-campeão da Copa AM de minicampo. Você foi vice-campeão da Copa AM? Não, nós só foi no segundo lugar. Segundo lugar, vice-campeão. Como é que foi jogar essa semana, Braia? Ah, foi de boa. E pergunte se ele ganhou o McDonald's, se ele jogou bem e ganhou o McDonald's. Sei lá qual time. Você ganhou o McDonald's? Ganhei. Ganhou? E tá, pelo jeito foi bom. Foi. É. Quem mais foi com você? Meu pai, minha tia, meu tio e minha outra tia e minha avó. É, a avó Maria? Aham. Manda um beijo pra ela. Beijo, avó. Ei, avó Maria. E o avô? Avô também não? Não foi. Tá certo. E o Sebraia? Eu não jogo mais. Por quê? Eu lesionei. Já aposentou. Lesionou? Tá muito velho. Eu tava na escola, eu torci o pé. Ah, torci o pé. Ah, que pena. Então tá, João. Vai começar o jogo. Sabe o quê? Eu já ganhei um troféu. Ah, é? Na onde? Quadra. Quadra. Chique, hein? Beleza, vai começar o jogo. Ó, Marcão. E o João Carlos Zanin não sabe de nada. Não sabe de nada. Ele falou que ele foi vice-campeão. Não, ele foi segundo lugar. Não foi vice-campeão. Falou que o João Carlos Zanin é mentiroso. Eu escutei daqui. Eu não sou vice-campeão, não. Eu sou segundo lugar. Muito bem. Ganhou o McDonald's aí. E ó, agora ficam-se as apostas aí internas pra saber quanto tempo de jogo teremos no segundo tempo. Porque era pra ser 40. Deu quanto? Aí foi 33. Ah, tá bom. Agora vai ser 31 e meio. Ó, segundo Jair, não. É jogo festivo. Não precisa disso, não. O Juliano teve que trocar de lado. Olha lá, pôs a camisa preta, ó. Tem dessa não, filho. Vai dar uma equilibrada, né? Olha lá, o árbitro disse que vai ter 5 minutos só no segundo tempo. Só 5. Foi o sinal que ele fez agora. Muito bem. Quem ganhou, ganhou. Não, a gente tá brincando porque tá realmente... Vai ficando cada vez mais quente, né? Então é por isso que a gente tá nessa brincadeira aqui. O pessoal que tá acompanhando aí só pelo YouTube, pelo Facebook e tal, não tem muito... Assim, pela imagem pode até ter alguma noção. Mas tem que tá aqui pra saber. Por isso que a gente fica brincando, né? Com essa questão do calor. E agora o time de branco, o time que tá ganhando por 3x0, o Amigos do Serginho, vai ficando à nossa esquerda aqui. E o time de preto, que tá perdendo, que é o time do Amigos do Jailton Paraíba, vai ficando à direita. E a expectativa é que a bola role para o segundo tempo. 29 graus tá aqui nesse momento, viu? Com sensação de mais de 30, né? Com certeza. Ah, mas eu acho que 29 é 29, né? 29 tá bom, né? Tá bom. Pra eles tá bom, pra nós aqui. Mas eu acho que lá na quadra estaria mais quente, viu? Mas o segundo tempo aqui pra gente promete ser melhor. Principalmente pra mim e pro Rafa, porque bateu uma sombra. É verdade. E vai rolar a bola agora. Fabinho tá indo lá. Fabinho e Juninho. É a dupla, né? É isso? É isso, é isso. Fabinho e Juninho. É tudo no diminutivo. Mas o futebol é grande. E o Jailton acabou cedendo o lugar também. Tá bem? O Jailton foi descansar um pouco. O Serginho continua. É que o Jailton também tem jogo à tarde, né? Tem, tem. Então é isso. Daqui a pouco ele volta. O Juliano também tem, né? Daqui a pouco eles voltam. Não tem limite de substituições. A arbitragem tá conferindo os últimos detalhes. Ainda tem gente no campo saindo. O árbitro vai apitar o início do segundo tempo aqui no estádio Melquia. Desapitou lá, ó. No estádio Melquia Despereira de Matos. Começa o segundo tempo. Brincadeiras à parte. Está 3x0 pro time de branco, meu caro João Carlos. Isso, 3x0 pro time de branco. Ninguém tá colocando muito pé. Tivemos só uma falta um pouco mais dura. E a caneta do João Carlos cai toda hora. É, mas já eu pego. Ela não para. É assim mesmo. Já bati um monte de vez o braço aqui, tirei meu retorno. Parece que não quer ouvir, gente. Ao vivo, né? Ao vivo, né? Ao vivo, não tem jeito. O que que parou agora? Não entendi agora. Bola tá murcha, será? Eu não entendi. A bola foi pra lá, foi pra cá. Coisas do futebol, né? Ó o Fabinho aqui pela esquerda. Ah lá, pintou de novo. O que que tá acontecendo, hein? Eu não tô entendendo. Sinalizadores na torcida. Eu não tô entendendo. A fumaça da festa armada aqui está... Ó, agora começou de novo. Agora começou de novo. Agora sim, agora sim. Vamos pro jogo, minha gente. Ó, eu não tô entendendo, mas tudo bem. Se alguém entender aí, fala nos comentários o que que o árbitro marcou. Escreve aí. Ó lá, agora... Vai lá no chat, vai lá no chat. Comenta lá no chat. Agora parece que ele deu uma falta. É, deu uma falta ali do Serginho em cima do Juliano, que agora tá no time de preto. Sim. Vai pro ataque ali. O Juliano tá mandando todo mundo ir pra frente. E bateu curto. Lá vem ele, perdendo por 3 a 0. Bola na direita. Vem o Amigos do Jailton Paraíba tentando diminuir no segundo tempo. Aí chegou bem a zaga do Amigos do Serginho pra fazer o corte. Pra iniciar, quem sabe, aí o primeiro ataque desse segundo tempo do time branco. Ou predominantemente branco, como diria o outro, né? Porque o que tem de peça preta, nesse calor eles escolheram bem a cor. Vou falar pra vocês, viu? Que corajoso, hein? Mas vem de novo, ó, ó. Ó o Fabinho, ó. Tocou pra trás. Tentava o Juliano. O time de branco faz jogo duro. Não quer ceder nenhum gol. Tem certeza que é jogo de festa? Não tenho toda essa certeza, não. Os caras tem aquela resenha antes do jogo. Ó, não vou ganhar. Eu vou ganhar. Não, eu vou ganhar. Não, eu vou ganhar. E aí chega na hora ali. Não tá querendo ninguém perder, não, irmão. Dois minutos do segundo tempo. Tentativa do Amigos do Serginho. Primeira no segundo tempo. Posição legal daquele lado lá. O Amoroso corre. É uma barbaridade aqui. Pode pintar o quarto gol. Defesaça do goleiro. O Alaph teve substituição, né? No time de preto. Saiu o Guilherme. Entrou o Alaph. E o time de preto pagou geral ali pro Amoroso. Posição duvidosa. Ele deixou seguir. Não, mas eu acho que tava em... Assim, não é minha área. Mas de novo foi uma bola que foi aqui na minha reta aqui. Me pareceu em posição legal o jogador do... Eu também achei que foi legal, viu? Uma baita defesa do goleiro, hein? É, salvou. E ele tá sentindo ali a mão, hein, Raul? Deve ter batido... Tá frio, né? É, tá frio. A bola bate na ponta do dedo. Ave Maria. Eu que já fui goleiro na minha juventude aí, são uns... Uns 20 e poucos anos atrás. O Bardola, se eu não me engano, ele foi embora pra Rio Preto que ele tinha um jogo do Maquininha. Rapaz. Ele veio só pra fazer a apresentação aqui. Lá no distrito, será? É, lá no distrito. Ele é do time do Maquininha aí, joga varzinhando. O Bardola é craque, né? Se eu não me engano, ele saiu pra jogar no Maquininha. E eu vi o Wendel chegando aqui. O Wendel, que é o organizador do meu time da tarde. Eu já vi ele começando a sacar os jogadores dele ali. Ele veio aqui só pra isso, se eu não me engano. Porque ele não tava com roupa de jogo. De novo aqui na minha linha. Coincidência. A posição era legal. O amoroso deixou. Vem o Amigos do Sérginho. Cruzamento pro meio. Bobeou ali o defensor. Bola pro meio. Pintou o quarto. E o goleiro pôs pra fora. Parecia um chute despretencioso, né, Marcos Roberto? Mas acabou dando trabalho. Dando trabalho. Parecia que essa bola ia pra fora. Ali o goleiro não teve dúvida. Botou pra fora, escanteio. Temos replay? Temos replay. Já compõe comigo o replay. Rapaz, que qualidade isso aqui. Aqui é, Fih. Estrutura. Serginho na cobrança. Lá vem o Serginho. Um dos donos da festa. Canhota na bola. Efeito no segundo pau. O goleirão saiu. Aí o árbitro parou. Perigo de gol. Perigo de gol. Foi falta no goleiro. Foi sim. Foi sim. Foi sim. Não vou criticar o Pedroca. Não vou criticar o Pedroca, né? Não, mas ele marcou corretamente. Foi uma carga. Os antigos diriam que foi uma carga no arqueiro da equipe do Amigos do Jailton Paraíba, Marcos Roberto. Foi uma carga ali naquela confusão toda na área ali. O Pedroca marcou bem. Perigo de gol. Vence aí os amigos do Serginho. 3 a 0. 3 a 0. Estamos com 4 minutos. Quase 5 minutos desse segundo tempo. E vem de novo, ó. Serginho tocou. Boa. A bola no meio. Recebeu de volta. A finta. Está pintando o golaço. Outra defesa do goleiro. O Alaph é brincadeira. Todo mundo querendo ver o gol do Serginho aqui. Ele impede dessa forma. Que defesa. Que defesaça que fez o Alaph. E aqui vem o Fabinho aqui pelo outro lado. O time do Jailton tenta diminuir. Depois de tomar dois sustos. Aí teve que começar tudo. E ó, armou o contra-ataque. Armou o contra-ataque. Bela armada de contra-ataque do Pedro. O Fabinho se confundiu. Achou que estava no time de branco. E aí, toca errado. No lance anterior, que o Serginho rematou ali. O goleiro Alaph defendeu. O pessoal aqui do time de branco ficou dando risada. Falei, poxa vida. Poderia ter feito, né? E a arquibancada lamentou também. Que eu só ouviu. Eu senti um certo lamento também. Um abraço aí para o pessoal curtindo a nossa transmissão. MR Notícias. Curta, compartilhe, comente. Enfim. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal aí, meu jovem. Minha jovem. Não fica só assistindo, não. Clica aí no botãozinho. É o famoso inscrever-se. E vem o time do Amigos do Serginho de novo. O preto parece que está com preguiça de voltar para defender, hein? Eu não vou comentar este cruzamento. Qualquer ataque do branco... Me recusa a comentar este cruzamento. É 4 contra 3. É 5 contra 4. O branco em vantagem, no ataque. Então, qualquer ataque, ele está em vantagem no mérito. Vem comigo, João Carlos Zanin. Tamo junto. Na verdade, quem veio com o João Carlos Zanin fui eu, mas... Enfim... Ô, Rafa, tem bastante gente mandando aqui comentário. Manda, opa! Um abraço para o Leonardo Ferrari, mandando parabéns aos envolvidos. Sensacional. O Tudo Sobre Bike comentou na semana passada, Marcos. Ainda não descobri quem é, mas também está comentando aqui para a gente. Parabéns a todos pela organização e ao homenagear do Chu. Deus abençoe. Transmissão top e olha que não gosto de futebol. Olha só, então... O Fábio Servolo comentando aqui também. Gustavo Priuli mandando parabéns aos envolvidos. Obrigado aí a todos. Gustavo Priuli da Montelok. Bacana, bacana. Fábio Servolo, meu amigo cineasta Fábio Servolo. Vem com nós, vem com nós também. O time do Jailton, amigos do Jailton Paraíba, aqui na meia esquerda. Fabinho tocou no meio, Juliano faz a finta. Passou lá do Luizão, mas aí quis driblar mais um e ficou pelo meio do caminho. Ficou pedindo um toque de mão ali. Mas eu acho que... Bom, não sei, eu estou longe. Também acho que não. Eu acho que não também. Olha o time de preto aí. Parece que está defendendo do outro lado. O time de preto parecem dois times, na verdade. Um aqui para trás, que é mais ou menos 3, 4. E o resto ficou lá para frente. E vem o Amigos do Serginho. Está pintando o quarto gol. Ela vai para fora. Está marcando o tiro de meta ali o Amoroso, hein? Perdeu o quarto gol. De novo, Marcos Roberto. De novo. E a zaga da equipe de preto, predominante preto dos amigos aí do Jailton, está segurando ali, né? O goleiro Alves também fazendo ali boas defesas. Apesar de boa parte do time estar cansado do meio para frente, a zaga aqui da equipe de preto está segurando ali. E se não fosse a zaga e as defesas ali, já teríamos aí 5x0, com certeza. Ô, João Carlos Anin, você diria que o time de preto está igual aquele rapazinho lá que virou meme, que virou figurinha? Estava ruim. Agora parece que piorou no segundo tempo. É, parece que é isso mesmo, viu, Rafa? Ainda mais que o Jailton, que estava tentando alguma coisa, saiu, né? Para se poupar um pouco. Estava ruim, mas parece que piorou. Parece que piorou. A impressão que dá é essa. O time completamente... No primeiro tempo agora, uma jogada bonita. Isso que eu vim ver. Isso que nós viemos ver. Mas só que depois errou o passe. Aí não adiantou muito, né? Quando ia ganhar o 10... É, quando estava indo. Estava indo e... Aí até que não iu, né? Não iu. Exatamente. Era isso que eu estava tentando lembrar. Ó, o Zanelinha tentou fazer a jogada ali, o Fabinho tomou dele. Jailton para aí, meus amigos, tentando. Mais um corte, mais uma sobra. Agora, tentativa de ataque da equipe de preto. Chute de longe. E aí o 9-9 apareceu também no segundo tempo. E já... Você viu a saída de bola? Que isso, hein? Desculpa aí, hein? Ó, veio no pé aqui, ó. No pé do... Maxwell. Do Maxwell. Maxwell que já fez gol, hein? Ó. Que... Não tem bola perdida para ele não, hein? Mano, não tem essa história de festivo lá dentro das quatro linhas, não, rapaz? Pode falar o que for. Ô, Rafa, aquela hora que eu estava comentando no primeiro tempo, eu acabei não concluindo, né, o... O meu raciocínio, porque teve um gol e aí a gente acabou mudando o assunto, né? Mas o... Eu acho muito bacana a gente ver aqui o Boca, o nosso amigo Boca, que teve um acidente aí, se eu não me engano, cerca de um, dois meses atrás, que ele... Que a loja dele pegou fogo, ele foi queimado, teve queimaduras muito graves, mas uma rápida recuperação já está aí brincando, graças a Deus. E muita gente ajudando ele, a família aí a recuperar, porque assim, a loja era o ganha-pão dele, né? Agora tendo que recuperar, né? E... E agora está bem aí, né? Eu não queria ser chato, mas... Eu acho que não estava de novo. O amoroso, pelo amor de Deus, agora, hein? O Pedro concordou, falou, tudo bem, amigo. Mas assim, o problema é que ele marcou o impedimento das outras vezes e eu concordei com... Aliás, ele não marcou das outras vezes e eu concordei, agora eu discordei, mas tudo bem. Lá vem de novo o time dos amigos do Jailton Paraíba, mas com esse tipo de passe aí... Tá difícil. Vai ser complicado de diminuir esse placar, hein? Eles tinham um contra-ataque rápido ali, o Fabinho pedia a bola, ele vinha saindo do meio para a esquerda, o passo foi muito forte, né? Tentava o Fabinho, né? O 9-9 está lá para cobrar a lateral, ó. Está querendo, hein? Está querendo o jogo, hein? Mas o 9-9 gosta de fazer uns negócios diferentes. Aí o Pedroca parou para marcar uma falta ali no campo de defesa para a equipe branca, para a equipe dos amigos do Serginho, aproveitando aqui para mandar um abraço para o pessoal lá da TotalSeg, corretora de seguros, direção do Léo Lima, o telefone 996-34-4514. Abraço, vereador Migalha, Monte Locke, locações... Migalha está aqui na arquibancada. Alô, Migalha! Mandar um abraço para o meu pai aqui que está comentando, Rafa, parabéns pelo evento e a gente pede... Olha aí, ó, agora vai, agora vai. Opa! De novo fez a defesa o goleirão. Eu acho que o Alafi vai ser proibido de ficar no churrasco, viu? O Alafi, vão fazer um... Mais um gol do Serginho. Ele evita, né? Evita outro gol. Outro não, né? Porque seria o primeiro, mas em outra oportunidade... Caneta nele, que nós estamos aqui pra isso. Nossa, mas essa foi bonita, hein? Pegou essa? Aquela que o cara... Apareceu ao vivo essa? Pode pedir um replay ou não pra passar de novo? Dá pra passar? E o Maxson tá batendo palma lá. Levou na esportiva. Aquele lance bonito que o cara toma caneta na hora que ele tá chutando. Nossa Senhora. Santa Bárbara. Silvio Luiz diria nesse momento, minha Nossa Senhora, ele diria. Mais ou menos isso. E aqui o time do... Um perde-ganha ali no lado direito da equipe preta. Mas, ó, a entrada do Juliano no time de preto deu um equilibrado. Não sei se vocês acharam isso, mas deu uma equilibrada ali no meio de campo, que foi o que o Jailton falou e o Michael também, né? Vamos ver se acontece alguma coisa agora. Mas matou errado. Um deixa pra lá, deixa pro outro, deixa pro um. Quase se complicou a zaga do time branco, mas acabou fazendo o corte. Só que a bola sobra. Ainda com o time do Amigos do Jailton Paraíba. Bola na direita. Toque curto ali. Meia pro... Hum, sobrou o Fabinho! E aí ele se consagrou, Marcos Roberto. Se consagrou. Foi ali no pé da trave, o goleiro 9-9 só acompanhou. E a galera aqui na arquibancada foi com você, Rafa. Fez o... Mas eu achei que eu ia gritar o gol do time de preto agora, mas não teve. Não teve. Não foi dessa vez. Ó, tamo com 12, quase 13 minutos nesse segundo tempo, hein? Façam suas apostas aí. Ó, bora chutar! Deu 9-9, tirou com o pé. Boa jogada do Maicon ali, hein? Tirou com o pé o lance do Maicon. E... A bola não saiu, não. Eu achei que ele ia bater o escanteio. Ó, o toque de cabeça! Ela vai pra fora! E pro Maicon ali, um belo lançamento do Juliano. Juliano que eu tive o prazer de dividir o meio campo, muitas vezes no sub-12, sub-14. Foi ontem isso. E era fácil, né? Era fácil. Posição legal. Pode pintar o quarto gol ou vai tocar ou vai bater. Bateu pro gol! Gol do Amigos do Serginho. Quarto gol! Maxwell fez mais um, hein? Terceiro dele num contra-ataque rápido. Hat-trick? Terceiro dele. Fez num contra-ataque rápido ali. Ele, o zagueiro, ele tentou ali levar pro centro pra bater com a perna esquerda. É que era boa. Bateu no canto do goleiro Aleph ali. Ele tinha a opção de tocar pro Matheus. E tá tendo replay agora, viu? É. Nesse momento. O pessoal que tá vendo, nos acompanhando ali, ele bateu de esquerda no canto direito ali do goleiro Aleph e ampliou. Agora quatro Amigos do Serginho, zero. Equipes do... Amigos do Jailton. Bonito gol, hein, João Carlos? Zaninha. Aos 13 minutos foi o gol. Muito bonito. Cortou pra dentro, bateu chapana ali no cantinho do Aleph. Os goleiros estão evitando quase tudo. Essa era indefensável. E vem de novo, vem de novo. Será que tem o quinto gol? Será que tem o quinto gol? Olha o drible. Toca por cima. Golaço, 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 golaço. O homem fez o dele, Marcos Roberto. Agora não teve jeito, né? Foi na categoria. Foi na categoria. Na categoria. Contra-ataque rápido. Ele, o goleiro, deu um toquinho por cima. Foi morrer lá no fundo, onde a grama é um pouquinho mais verde. Amplia. Cinco. Agora não teve jeito, hein? O goleiro da equipe do Amigo. O Aleph. Não dava essa. Essa não dava. Amplia. Cinco. Cinco a zero pro Amigos do Serginho, meu caro. João Carlos Zaninha, segura aí que vem o Fabinho. Ó, pedalou. O árbitro marcou. Pênalti. Ah, tem que marcar, né? Só o meu amigo Marcos Roberto. O povo quer saber. É. Vocês viram a doze, acaba? Não sei. O povo quer saber. Eu daqui, eu não marcaria esse pênalti, hein? Não sei o que você vai ver. Tá certo. Eu marcaria pro Pureto fazer um gol, né, gente? Sim. Que isso? Racismo. Se fosse um jogo oficial valendo os três pontos, eu acho que não... Bom, enfim. E agora a gente escuta um monte de nomes, né? A torcida. Juliano, Geleia, Zoio, cada um. É o Geleia que tá com a bola, hein? É o Geleia. É o Geleia que vai bater. Geleia disse que vai bater. Quinze minutos do segundo tempo. Podia ser o Chu, né? Podia ser o Chu pra bater esse pênalti aí. Cadê o Chu? Quinze do segundo tempo. O goleiro 9-9 fez aí um... Chamou ali, fez... Deu aquela zoada, né? Aquela catimba, né? Aquela catimbada, pressão e tal. Tem pênalti, o Amigos do Jailton Paraíba. Olha lá a graça do 9-9, olha lá. Por fora do... Agora ele voltou. Vai bater o Geleia. Dezesseis minutos, autorizado. Categoria do Geleia. Bola num canto, o goleiro no outro. É o primeiro gol da equipe do Amigos do Jailton Paraíba. Dezesseis do segundo tempo. Não saiu nem na foto, hein? Como diria o outro. Não saiu nem na foto. E o 9-9 foi lá comemorar com o Geleia. Pegou a bola, repôs, foi lá comemorar como se fosse do mesmo time. Hoje é tudo é festa, né? 5 a 1, João Carlos Aní. 5 a 1, bateu muito bem o Geleia. Deslocou o goleiro, bola num canto, goleiro no outro. Ô, Rafa, e aqui a gente fica falando do jogo, mas a gente também bate um papo. Eu vou levantar um assunto aqui. Você que é o amante do futebol raiz. Se fosse no profissional, talvez o goleiro já teria tomado um amarelo por essa catimba. Isso é chato, hein? Isso é chato demais. E agora o Maxwell quase faz o quarto dele no jogo. Porque a bola foi pela linha de fundo. Mas realmente tem replay do pênalti nesse momento. Acompanhe conosco. O Geleia de novo deslocar o 9-9 na batida do pênalti. Na batida do seu coração. E olha lá. Está lá. 5 a 1. É, o João Carlos Aní, brincadeiras à parte agora, ele tem razão quando ele diz isso. Porque o goleiro não pode fazer mais, no futebol profissional, não pode fazer mais absolutamente nada. Ele não pode conversar com o cara que vai bater o pênalti. Ele não pode avançar. Já não podia antes, eu sei. Mas não pode mais pular. Enfim, não pode fazer mais nada. É, tem muita coisa no futebol que merecem críticas, né? O próprio gol do John Kennedy, um menino de 21 anos, passou por uma história de superação absurda. Ele faz o segundo gol na final da Libertadores. Aí ele foi para a galera. Para um time que nunca ganhou uma Libertadores. Ele foi para a galera, tomou o segundo amarelo. Você acha que ele ia lembrar que ele já tinha amarelo? Não. Coisa muito chata, né? Olha o Fabinho, cruzou para a área. Aí a zaga afastou, mas não saiu. Voltou no pé do Fabinho. Dominou, tocou para trás. Ainda deu. Como diria lá no truco, ainda deu. Olha lá. Não, não deu. Não deu. A regra, João Carlos Aní, a gente tem que bater na regra. Porque, assim, infelizmente o menino foi bem expulso pela regra. Mas a regra realmente é totalmente contra o que a gente quer ver. É muito dura, né? É muito dura a regra, exatamente. É muito mimimi. Exatamente. A gente quer ver a festa do futebol. E aquilo foi a caracterização da festa, aquela comemoração do John Kennedy. Infelizmente a regra diz que se o cara for lá subir na escadinha lá com a torcida, ele tem que tomar o amarelo. Ele já tinha, não só foi expulso, como ficou em dúvida naquele momento a conquista. Mesmo tendo feito o segundo gol, porque o Fluminense jogou um tempão depois do momento. Isso, isso. Aí era aquela pressão final do Boca Júnior, né? Com um jogador a mais, tudo ou nada. Final de Libertador. Tomar o terceiro, empatar é a mesma coisa. Tomar o terceiro ou ficar 2x1 é a mesma coisa. Então, ficou com um a mais. E aí levantou essa dúvida. De fato, o Fluminense mandando no jogo. E aí a expulsão fez com que o Boca Júnior adiantasse ainda mais as linhas. Ficou um sufoco ainda maior. E isso poderia ter comprometido o título do Fluminense. Poderia, sim. Por uma comemoração. É complicado. Não brigou, não xingou. A regra realmente não tem lógica. Simplesmente extravasou. Eu acho que não tem lógica. Olha o 9x9. Olha o 9x9. Ele entregou. Mas o time de preto não aproveitou o Marcos Roberto. É, ele quis. Achou que o lance estava parado. A bola espalmou ali. Tinha um jogador da equipe de preto ali. Quase entrega ali. Seria o segundo gol. Mas a bola foi para fora. Seria. Eu estava mandando um abraço naquela hora para o pessoal da Monteloc Locações. Andames, escoras, betoneiras, ferramentas. Liga lá no 3275-1415. O pessoal todo aqui colaborando com a transmissão do MR Notícias. Maza, materiais para construção do básico acabamento. Liga no Maza. No 3275-1810. E aqui o time do Amigos do Serginho vem de novo. E pode pintar o sexto gol. Não perca a conta. 5x1 para o time do Amigos do Serginho. Olha o Mano a Mano pedalou. Bateu. Golaço. Gol. E fez a pose para a câmera também. Meteu o Gabigol, que é conhecido por Matigol. E vai ter dancinha ali, né? Golaço. 6x1, Marcos Roberto. Quem que marcou esse aos 20 minutos? Foi o Matheus. Matheus. Matheus Facincana. Ele veio ali no Mano a Mano. Gingou para lá, para lá e para cá. Bateu no canto esquerdo ali do goleiro Wallaf. Agora, não perdi a conta, né? São seis, né? Meduzia. Seis aqui. E o Wallaf, ele estava fazendo milagres, mas esgotou o estoque dele de milagres. E uma coisa legal. Não está tendo mais o que fazer. E uma questão que eu consegui observar daqui, Rafa, geralmente a gente vê o pessoal brigando para jogar, você só vê o pessoal de lá de dentro fazer aquele sinal de substituição e não tem gente para entrar. Está todo mundo cansado já. É, está todo mundo querendo. Por isso que ainda fica a dúvida. 21 do segundo tempo. Vai até que horas esse segundo tempo? Não sei. Lá vem o Fabinho aqui, ó. Tentando diminuir, mas não conseguiu crescer ali para cima da marcação. Seis a um? Seis a um, por enquanto. Seis a um e um sol para cada um. É isso aí. Ó. Toque do Amigos do Serginho ali, mas a bola foi interceptada no meio de campo. Só que aí devolveram o favor, né? E vem de novo, ó. Ó. E vem de novo, sai que o Maxwell vai... Agora parou. Parou. O amoroso acabou com a festa dele. É, estava impedido ali, como diria, está embaixo da saia ali, seria o sétimo, seria o quarto do Maxwell, né? Seria. 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 Um abraço aí para o Viptec Solar Segurança Eletrônica e Energia Solar. Um abraço para o Vinícius Baldin, no telefone 3275-3970. Veio o Juninho lá pela direita, tentando mais uma vez. É, o time de preto, né? Do Amigos do Jair do Paraíba ficou. Ó a batida aí do Zóio. Bateu mal pela linha de fundo. É, ficou com essa alcunha aí agora, né? De tentando diminuir. É só isso, né? E o Zóio, o Biri brigando e eu rindo daqui, cara. Um mais bravo que o outro ali. O Zóio chutou, o Biri ficou bravo. O Zóio falando aquela clássica, né? A primeira que eu tentei... Verdade. É, então aproveita aí, pessoal que está chegando agora. Curte, compartilha e comenta. Assine o canal. Aperta o sininho para você seguir bem informado, receber as notificações. Notificações de novos vídeos, novos eventos, novas transmissões esportivas do MR Notícias. E aqui, ó, vem de novo o time do Amigos do Serginho. Só que o toque foi meio curto. Aí não quis saber de dividida, não. Melhor não dividir. Está muito sol, está muito quente, né? E evitamos, como diria o Jaiminho, evitamos a fadiga de dividir essa bola. Ô João Carlos Janinho, um pouquinho mais equilibrado esse segundo tempo, né? Mas mesmo assim, ainda está sobrando o time do Amigos do Amigos do Serginho. O ritmo baixou, o time de branco ficou melhor distribuído. Não digo melhor em qualidades individuais, né? Ficou melhor distribuído em defesa, meio e ataque, como eu disse, né? O time de preto já não. Faltou o meio, porque só tinha os dois volantes matando ali o Maicon e o Bota no primeiro tempo. E faltava aquele meio de campo. E o Roçadeiro entrou agora, hein? O Roçadeiro entrou, hein? Com esse nome aí, não pode ser. Parece o Renato Augusto aqui de longe, né? Vamos ver com a bola no PS, parece também. Vamos ver, vamos ver. Manda um abraço aqui para a Giane, Mayra, parabéns a todos envolvidos e ao Xuxu também. Bom também, vem com nós. E aqui vem o Amigos do Serginho, lá pela esquerda. O Roçadeiro entrou agora, já vai receber a primeira, ó. Presta atenção lá no Renato Augusto, ó. Dominou. Ó, tocou bem. Maxwell, bobeou o Juninho, atrapalhou ele, mas sobrou ainda. E aí, deu uma ricocheteada ali. O Maxwell tá já apresentando cansaço ali, já, né? Tá querendo entregar, né? Até a gente tá apresentando aqui, né, Rafa? 24 do segundo tempo. Continuam as apostas. Agora o Juninho tá saindo e tá entrando o Tico. É isso? Tico. Tico-tico do Fubá. E aí, ó, o Roçadeira tocando ali no meio. Amigos do Serginho, a nossa esquerda atacando para a direita com o uniforme predomínio branco. Tentou receber de volta, o passe foi mal feito. Fica aquele bate-rebate. Roçadeira pegou ela, a chuteira dele é branca, é com rosa. Ó o Maxwell de cabeça! Gol! É o quarto gol dele no jogo! Destaque total, quatro gols dele. Aos 24 e 50 ele marca mais um e é o placar do Brasil e Alemanha. Pois é, rapaz. Pois é, uma bela jogada ali. O Maxwell de cabeça, ela foi devagarzinho, devagarzinho. Confira comigo no replay agora. Aparecia que o goleiro chegaria na bola ali, não conseguiu. E agora, 7 a 1. 7 a 1, me dá calafrios de ouvir este placar. E você conferiu o replay aí que o pessoal da GTX Net, a internet de ultra velocidade, colocou para você ao vivo agora. E um destaque interessante do jogo vai para o Juliano. Eu não sei como, mas ele conseguiu ganhar e perder o mesmo jogo. Se acabar desse jeito. É verdade, hein? É possível ganhar e perder o mesmo jogo. É, está aprovado. Quem ganhar e perder, vai ganhar e vai perder, ué. Pode haver uma derrota ou uma vitória. É a consequência de um bom futebol ou de um mau futebol. Mas o Juliano cobrou rápido isso aí? É, não é. Cobrou rápido e o Pedroca mandou parar. Ainda bem, né? Porque o Pedroca não deixou. Como eu dizia na minha época de sub-12, sub-14, isso aí era tipo um pênalti para o Juliano. Mas ele não bateu, não. Não. Olha o Fabinho, ó. Tocou lá para o Geleia. Rolou na direita, cruzamento rasteiro. Melhor para a zaga da equipe do Amigos do Serginho, que está deitando e rolando, pelo menos no placar, né? 7 a 1. Olha o branquinho, viu? Agora parou aqui o Amoroso. O Amoroso é o maior inimigo do Maxwell, pelo jeito, viu? Esse eu confesso para vocês. Era para ele ter feito oito. Esse eu fiquei na dúvida. Eu também fiquei na dúvida, né? Mas assim, é dúvida mesmo, não na dúvida se ele fez correto, na dúvida realmente da posição. E essa foi muito rápida. Me parece, Rafa, que você está mais ligado ao esporte, parece que a Internacional Boa tem que mudar a regra do impedimento. Tem que estar um corpo realmente à frente para poder ter a regra do impedimento, né? E agora o Serginho sai de campo, a torcida aplaude. Pela transmissão não estava impedido. Tá vendo? Matheus tentou cavar um pênalti ali também, né? Tentou cavar um pênalti o Matheus e um detalhe, a Internacional Boa realmente precisa fazer alguma coisa, viu, Marcos? Porque o VAR, não vão entrar no VAR bom, no VAR é ruim, não é esse o mérito. Mas o VAR, ele acaba com a posição de impedimento quando está na mesma linha já, né? Verdade. Às vezes é um braço ali, né? Um dedo. O VAR tira a mesma linha. O negócio que consta da regra, que é a mesma linha, não é impedimento, o VAR acabou com essa... Não tem mais a mesma linha, né? Então, realmente a Internacional Boa precisa fazer alguma coisa para aliar a tecnologia a alguma determinação nova. Regra nova, não creio que o futebol tem 17 regras e vai continuar com 17. Mas, enfim, alguma orientação para que se equalize essa situação aí, porque realmente... Acho que talvez deixar o corpo ali todo passando, né? É uma boa. Seria já uma... daria mais fluidez ao jogo, né? Com certeza, e menos dúvida também. Eles falam da questão de, tipo assim, agora com o VAR, a gente vê que muitas vezes o fato de estar em impedimento não é o que leva de fato a vantagem. Porque dois centímetros, se ele tivesse dois centímetros para trás, ele faria o gol do mesmo jeito. Do mesmo jeito, exatamente. Essa que eu acompanhei há um tempo atrás, que seria essa discussão, né? Seria agora a questão, levou vantagem ou não levou vantagem por estar à frente do penúltimo defensor? É, isso aí é bacana também. Eu acho que é um caminho também. Porque dois, três centímetros, cinco centímetros não vai fazer a menor diferença. O problema é o... Desculpa cortar, Rafa. O problema que eu acho dessa que eu... Disso que eu falei é que nunca vai poder ser um subjetivismo. Porque aí fica difícil, né? Não, não pode. É, aí aqui o time do Jailton tenta mais uma. Zóio. Zóio abriu na direita. Agora o processo é lento já, né? 29 já do segundo tempo. O processo é lento, mas continua tentando diminuir a equipe do... Amigos do Jailton para aí, com o uniforme preto. Fabinho gira, gira, gira. Não saiu muito do lugar e a bola voltou lá na direita. Vamos ver o cruzamento. Boa bola ali. O Zóio deixou passar. Ih, ninguém aproveitou. E tem outro contra-ataque, ó. Ih, não iu. O Pedro Aca pôs o apito na boca, será que ele vai acabar? É, eu tô com um jeitão que vai ter menos. Vai ser o último lance, eu aposto. Eu falei pra você que ia ter menos que o primeiro tempo. Ó, 29 e 30. Vamos ver. E outra também. Tem jogo da Copa Nordeste, né? Copa do Nordeste daqui a pouco. Os times já, os árbitros ali trocados. O pessoal dos times lá no vestiário já... Ó, 29 e 45. Já já vão finalizar o jogo. Eu tô com o cronômetro aqui, filho. Vai brincando. Que isso, hein, Rafa? 29 e 50. Tá com o jeitão que vai acabar, hein? Mas vai deixar esse lance? Vamos ver. O Roçadeira... O Roçadeira não vai pegar. Não vai pegar, não vai pegar. Não corre à toa, não, meu filho. Como diria o outro. Ó, ó o Pedroca. Olhem para o árbitro. Olhem para o árbitro. Atenção. Ó lá, já tem gente tirando a camisa. Ou não? Tá ali na marcha lenta agora, né? Até o Pedroca já tirou a camisa de dentro do calção, ó lá. O que que ele marcou? Marcou o fim do jogo ou marcou o pênalti? Não entendi. Não, foi tiro de meta, né? Fim de jogo. Fim de jogo? É, ele só faltou um pouco de vontade, só. Eu não entendi isso. Acabou mesmo, é isso? Posso falar que acabou? Pode. Ah, vai ter o pênalti para o Chubatê. Vai ter um pênalti aqui. Chamaram o VAR ali. Chamaram o VAR, foi pênalti. O VAR verificou que estava realmente... Houve uma infração ali. Já avisa os goleiros ali para não pegar esse pênalti. Porque do jeito que eles estavam hoje... É verdade. Bom, o jogo mesmo, então, acabou. Falei que ia ter menos? Teve 33 no primeiro tempo. Teve um pouco menos de 30. Eu quero ver você narrando o gol do Chubatê. Resete. O Chubatê. O Chubatê vai bater mesmo? Pênalti? Está longe da área ainda, o Chubatê. E olha, ele está de chuteira, hein? Está de chuteira. Ele está aqui no meio do campo ainda. Está de chuteira. Ele veio para o jogo. Na resenha. Ele veio para o jogo. Está ali conversando com o Renan, com o Maxwell. Está ali o vereador El Poloto também. O menino está indo para o gol lá. Quem é que vai para o gol? Não sei. É o neto dele. É o neto dele. É o neto dele. É os anelinhas. Os anelinhas, é. Exatamente. O pessoal pedindo o Pedral aqui para o gol. Aí seria bacana. Pois é. E esses rojões, hein? É tudo festa hoje. Tudo festa. Não é a porta, é o rojão. É para você testar o coração mesmo. É cada susto, rapaz. Já estavam avisando aqui. Se você pegar, você está atirando, hein? É, rapaz. Então já estão avisando lá os anelinhas. 10 horas da manhã. 10 e 1 agora. E tem um pessoal aí que gosta da briga, hein? Mas o menino pôs a luva, mas não vai ficar no gol. É o 9 e 9. Ainda o 9 e 9. O 9 e 9 está querendo arrumar hoje, hein? Pelo amor de Deus. Ele tem que pular antes. O Chu tem que deslocar ele igual o Gelé fez, né? Vamos ver. Ele está falando onde você quiser, hein? Esse aqui é que eu bato. Olha lá, o Chu. Vai bater o pênalti, o Chu. E é claro que é gol! Comemora, o dono da festa! Muito bem! E o 99 conseguiu fazer uma graça mesmo deixando... Agora o Zanelinha que vai pro gol. O Chu vai bater de novo. O Chu quer mais, hein? Ele está artilheiro, hein? É artilheiro. O Chu vem pra cobrança. Narração de rádio agora. Vamos lá. Narração de rádio agora. Para ver, o Chu vai ser autorizado. Acompanha aí. O Pedroca também está ali. O Pedroca vai autorizar. Vamos lá. O Chu vai bater. Tem telefone, celulares. Marcando este momento. Está autorizado. Vai o Chu de novo. De novo no canto. Na trave! Não, tem que voltar. Tem que voltar. Não valeu. O goleiro adiantou. Não valeu. O goleiro adiantou. Tem que voltar. O goleiro adiantou, rapaz. O VAR está falando aqui. Mas fez um, está bom, né? Fez um, é. O primeiro que era o momento especial... Vai voltar, vai voltar. Vai voltar. Esse gol vai contar para o time de preto. O bandeiro não estava a prestar atenção, mas eu estava aqui. Olha lá. Olha lá. Agora sim. Vai ser autorizado de novo. Lá vem o Chu. De chuteiras coloridas. Para o gol! Agora sim. Agora está lá. O gol do Chu. Segundo gol do Chu. E o Zanin... Ainda bem que o jogo acabou. Estou quebrando tudo aqui. O Zanin não quer escuta. Ele não quer te ouvir, Marcos Roberto. Ah, não quer? Agora o Zanin ia dar um abraço ali. O vô. Vai você, Daíra. Vamos lá. Deixa eu aproveitar eles aqui. Tudo bem, Zanin? Bem. O jogo foi difícil, mas hoje aqui é tudo festa, né? Vamos... Olha lá para frente, lá para a câmera, lá. Ah, agradecer primeiramente a Deus, né? Agradecer meu vô. Se não fosse ele muitas coisas, não conseguiria. Meu vô para mim é um pai, praticamente, né? Se ele não conseguiria nada. Agradecer ele tudo que ele me fez, tudo que ele faz. Só gratidão, meu vô. Eu vou levar ele eternamente no meu coração, para sempre. Valeu. Está emocionado aqui o Zanin ali. Essa é a grande homenagem hoje aqui, né, Xô? É. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Nós todos, vocês que vêm fazer o trabalho para a gente aí. Agradecer o Marquinho. Sempre procura eu. Você sabe que eu escapo do microfone. Mas, pelo menos, essa benção que Deus dá para nós aí. Eu quero agradecer os... Não sei se que trabalha, não. Fazendo esse evento. Agradecer os pais e as mães que, como se diz, o secretário de esporte, os prefeitos, que deixou eu seguir, para nós ter isso aí. Um retorno desses meninos aí, um passeio com a família. Então, é isso aí, Marquinho. Ô, Xô, como é que está o coração hoje, cara? A gente estava até discutindo aqui na transmissão. Muitas vezes, as pessoas são homenageadas com uma rua, com o nome de um estádio, por exemplo. Mas isso é depois que ela parte. Receber esse tipo de homenagem singela com seus netos, a rapa meninada que passou pelas suas mãos lá nas escolinhas. Como é que está o coração, Xô? Ah, é... Infelizmente, eu fiz uma medição nele, 11 de ontem, lá em Rio Preto, né? Porque não é fácil não, viu, Marquinho? A minha idade já... Hoje eu sou bisavô, né? A gente tem o prazer de ver os bisos aí, os netos, né? Mas tá bom, graças a Deus. E emoção. É muita emoção. Isso aí é uma coisa que nada paga, viu? De ter esses meninos aí, todo barbuso, abraça a gente, cumprimenta. Hoje eu estou aqui com os fiinhos deles aqui do meu lado. Volta, volta, professor, para cuidar dos meus fiinhos aí. Então, é isso aí, viu? Agradecer quem veio de longe. Hoje, o Marcelo Zulian, que cedeu aí, que é o secretário de esporte, é ex-aluno do CHU também. Então, tem que agradecer a todos eles. A prefeitura, que cedeu o espaço para nós aí. E meus netos, a minha veinha que está lá, a dona Dirce, lá na saúde dentro de casa hoje, veio aqui para prestigiar. Então, isso é muito bom. Agradecer o Paraíba, o Serginho, que eles vêm de longe, né? Para fazer isso aí. Então, Deus que abençoe eles tudo. Grande abraço, CHU, parabéns. Obrigado, viu? Tudo bom. Um abraço. Tá aí, o CHU falando aqui com a gente. Eita, rapaziada. Daqui a pouco o professor Lezer vai conversar com a gente aqui, só preciso combinar com ele certinho. Para vocês fazerem o arremate, a gente vai bater um papo aqui com o professor Lezer também. Continua a previsão do tempo aqui para a cabine, chuvas e trovoadas e raios e ventanias e etc, João Carlos Aninho. Estou quebrando quase tudo aqui no momento que eu fui apontar para o Marcos. Uma coisa bem legal que a gente vê, né? O ataque das crianças aos jogadores ali para tirar foto, o Serginho atendendo, o Jailton por ali também fazendo sorteios, vão tirar foto com o pessoal. Eles têm essa paciência muito legal e é muito importante, né? Porque o pessoal fala durante o ano inteiro deles para as crianças, né? O Jailton e o Serginho, o Jailton e o Serginho. E eles chegam e eles dão esse apoio aí, eles dão esses cumprimentos aí que eles prestam para o pessoal, essa paciência que eles têm. Todo mundo ali tirando uma casquinha, tirando aquela fotinha com eles para guardar com carinho de recordação. E teremos mais sorteio ali, pelo jeito ainda. Mais sorteio, o pessoal da Copa do Nordeste já entrando aqui, já batendo aquele aquecimento, enquanto a gente finaliza aqui. Agora é hora da foto do Chu, está por ali também. A foto ao vivo. O Rafa, o pessoal está fazendo o sorteio aqui, o tal Jailton, tal Serginho, tal Jair aqui e também o Serginho fazendo aquela foto. O professor Eliezer está aqui comigo. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todo mundo aí. O professor, eu comentei aqui, o senhor está fazendo a biografia do Chu, é isso? Exato. O Chu está sendo biografado aí, esse livro aí da história dele vai ser lançado aí até o final do ano de 24, com a emancipação dos 100 anos no município. Como surgiu essa história de fazer a biografia do Chu, professor? Ah, porque o Chu é o Chu e o Neguinho da Fanfarra, né? São os dois que eu estou escrevendo sobre a história deles. Eu queria, sempre eu sonhei assim, escrever a história de pessoas como eles aí, que marcaram aí toda a trajetória, né? Trajetória aí, tanto do esporte como da cultura, que de morte é prazer. E aonde você anda, você pergunta quem é o Chu sabe, quem é o Neguinho da Fanfarra sabe. E tem muita história, muita coisa interessante que vai estar nesse livro? E nas entrevistas é muito divertido e tal, eu estou me divertindo muito, e com toda certeza, quando for lançado o livro, essa biografia, essa história dele, o pessoal vai se divertir muito e se emocionar. Com certeza, parabéns, viu, professor? E hoje eu gostaria, então, aí de fazer uma foto com ele e ver um depoimentozinho do Sérgio e do Paraibinha, porque para o ano que vem, coincidentemente, nesse período aí desse jogo que eles fazem todo ano, vai ser o lançamento do livro. Beleza, vamos organizar essa rapaziada aqui. Então tá aí, gente, logo vem o livro aí contando a história do Chu e também do Neguinho da Fanfarra, ícone aqui da nossa cidade, viu? Muito legal, né? Se eu não me engano, o professor Eliezer também tá preparando uma homenagem para o Zael Costa. É muito legal alguns homenageados. É o Lula de Oliveira, tá fazendo um documentário. Ah, é o Lula, né? Fazendo um documentário. Alguns ícones de Monte Aprazível aí, recebendo as merecidas homenagens. É, além disso, viu, João Carlos, o Lula tá fazendo uma apanhada em um documentário do futebol amador aqui na cidade, falando a história do Zael Costa, e o Igor Stafuza tá fazendo um documentário falando a história do Gema. Pegando depoimentos do profissional, pessoal que jogou nas categorias de base aqui. Então vai sair muito material bom contando a história aqui da cidade daqui a pouco, viu? Em breve, ano que vem aí, com toda certeza. Sobre o Gema também é só conversar com o Diego Rossini, né? Nosso amigo Diego Rossini sabe tudo ali do Gema. Sabe bastante, hein? Sabe bastante. O pessoal tá fazendo o sorteio aqui. É, tem mais brindes. Tem brinde. Bora, bora, Macaubal. Dá um pique. Tem brinde aqui, tem muita coisa pra ser sorteada. Vamos ver, Macaubal, ó Macaubal. Grande Macaubal. Rapaziada aqui fazendo aquela resenha aqui. Tirando fotos. Mas é isso aí. Foto é importante. Foto? Não, tem celular, né, amigo? Para posteridade. Combustível de 70 reais. Vamos ver. Lá do Iguatemi. Olha só. 70 de combustível, hein? Aí sim. Aí sim, hein? 20, óbvio. 22. Vai falar que é da família do Serginho de novo. Não, acho que não. Ah, bom. Acho que não. Mas beleza. Deixa eu aproveitar aqui enquanto o pessoal faz o sorteio aqui. Gabriel tá aqui nas fotos. Tudo bem, Gabriel? Jogou. Missão cumprida? Missão cumprida. Mais um ano aí, graças a Deus. Só alegria, né, cara? A intenção é essa. Reunir os alunos aí do meu avô. E reunir todo mundo aí, homenagear ele, que ele merece isso aí muito mais. E, cara, só alegria, né, cara? Só agradecer, primeiramente, a Deus por todo mundo aqui, por você também estar fazendo essa cobertura do nosso evento. E espero que ano que vem, cada vez mais aí cresça esse evento. E só agradecer mesmo a galera aí. Muito obrigado por tudo. É legal. Hoje eu tava agora conversando com o professor Eliezer ali. O professor Eliezer, da Assessoria de Cultura, tá fazendo uma biografia do seu avô e também do neguinho da Fanfab. Muito bacana, né? Bom demais, cara. Eles merecem, né, cara? Eles são uma pessoa de respeito aqui na cidade de Monte Aparazivo. Todo mundo conhece, né? Quem conhece, ele já sabe, né, cara? Eles são merecedor de tudo isso que eles estão vivendo aí hoje. Parabéns aí pela iniciativa. Bom jogo e até o ano que vem. Muito obrigado, viu, Marco? Obrigado. Valeu aí. O Gabriel, um dos organizadores aqui, falando aqui com a gente. Vem muita coisa bacana, mas é isso aí, viu, rapaziada? Ô, Marquinhos, depois você pergunta pra alguém aí se o Chú organizou como ele sempre fazia aquele pão com presunto e queijo depois do jogo e o suco, suco de uva que ele sempre levava ou se hoje vai ser churrasco mesmo. Ah, não. Acho que hoje é suco de cevada, né? Suco de cevada, né? Suco de cevada. Alguns vão querer um Gatorade, um Eno, um Engove, né? Porque a coisa foi... Refletiu no campo, né? Como diria o Aloysio, né? Um Danone, né? Um Danoninho. E tem brinde, hein? Rapaz, é brinde que a galera gosta. A galera quer festa. A galera quer festa. Lembrando pra quem chegou na transmissão agora, foi o fatídico placar de 7x1. Mas não é Brasil e Alemanha. O Amigos do Serginho que ganhou de 7x1 do Amigos do Jailton Paraíba. Estou até colocando o placar aqui na minha folhinha agora. Ô, João Carlos Zanin, e esse 7x1 ficou de bom tamanho? Ficou, ficou. Claro, a gente resenhou bastante aqui. Como eu disse, eu vim pra cornetar. Mas o que vale é a amizade, né? É muito legal ver todo mundo reunido. Gente de... Quando era novo, né? Era diferentes gerações, né? Mas agora que todo mundo é mais velho, a idade, ela se aproxima, vamos dizer assim, né? Porque a diferença já não é tanta. São todos adultos, todos homens, alguns pais de família. Ó, agora foi de família. É a mãe do Gabriel, hein? Que ganhou. De todos esses brindes aí, eu queria ter ganho justamente esse fardo de refrigerante. Eu já estaria feliz. E aí, cara, é... É muito legal de ver isso, né, Rafa? Essa amizade que tem, o pessoal relembrando uma história ou outra ali. Se reunir, dar risada. É isso que vale, né? Pra isso que o evento foi organizado. Ai, ai, ai. O Jair desconfundiu aqui. Brincadeiras com ferro. É o forno de passar. O forno de passar. É quente também, né? É que ele fala pouco português, né? Ele vive pra fora, então deve estar praticado. Se confundiu com... Misturou. Se confundiu ali com o idioma, né? É, misturou com outra coisa. Eita, beleza. Ô, meu caro Marcos Roberto. Sim, senhor. Fazer uma pergunta ao vivo pra você. Diga. Nós vamos fechar a conta aqui. Vamos fechar. Temos que aguardar. Como é que nós fazemos? Não, vamos fechar. Vamos fechar. Agradecer a vocês aí, os nossos patrocinadores. Sim. O pessoal da GTX Net. Olha o nome deles. Sim. Agradecer aqui, os nossos patrocinadores aqui. Ao vivo lá. Tá na tela também. Ao vivo. Mas quero agradecer o Marlon Gonçalves, corretor de móveis, a Total Seg Seguros, Verador Migalha, Monte Locke Locações, mais materiais para construção, Viptec Solar, do Diesel, farmácia do Caio de Pantão, até as 10 da noite, até na próxima sexta-feira, a Prasiva Serviços e Terceirizações, a GTX Net, o professor Pedroca, também a imagem 360, toda rapaziada. E agradecer você, João Carlos, agradecer você aí, Rafael. Os dois Lucas, né, o Lucas Adrianos, do Lucas Adrianos aí nas imagens, também o Lucas... Lucas e Lucas. Lucas e Lucas. Dupla sertanejo. Dupla sertanejo, né. Lucas Adriano, Lucas Alves, o Guto aqui também na retaguarda, dando aqui aquele suporte para a gente. Obrigado vocês aí e até uma próxima, se Deus quiser, viu. Opa! Com certeza. Estaremos juntos sempre, se Deus permitir, dessa forma estaremos. Obrigado, Marcos Roberto. Obrigado, meu caro João Carlos Zani. Mais uma parceria aqui, o seu goodbye, para eu poder fechar a conta aqui. Obrigado, Rafa. Um prazer estar ao seu lado mais uma vez. Prazer é nosso. Espero, espero se, se tiver que o Marquinho já está planejando para ter a final do futsal, espero não estar ao seu lado e sim na quadra. Na quadra, é. Mas caso eu não esteja na quadra. Dentro da quadra, ele quis dizer. Dentro da quadra. Quase eu não esteja e estarei ao seu lado. Mais um prazer mais uma vez. Valeu. A gente que se encontra aí pelas lives do Tricolor. Ao vivo. Um abraço ao Marquinhos. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Cara, eu adoro fazer isso aqui. Para mim é um prazer estar aqui. E sempre que tiver, pode contar comigo que a gente se organiza. Um abraço pessoal da GTX aqui, da transmissão. Valeu. Sensacional mais uma vez. A gente viu, recebeu um feedback muito bacana encontrando o pessoal. Na rua. A respeito da transmissão da semana passada, o pessoal nos elogiou bastante. Espero que assim a gente continue crescendo todos juntos. O pessoal que nos acompanhou também, que comentou no chat aí. Obrigado. O pessoal que vai assistir depois também. Um grande abraço. Um grande abraço. E o João Carginei está acabando. E deixo aqui meus parabéns mais uma vez para o Gabriel que organizou. Mais uma vez para o Serginho. Para o Jailton. Para o Chuy. Para todo mundo que participou aqui. Que já ajudou de alguma forma. O Geléio, o Renan Maion, que todos. Um abraço. Fica aqui. Meu muito obrigado. Fiquem com Deus e até uma próxima. Um abraço também. Muito obrigado a todos que... Caso vejam o vídeo depois, né? O pessoal que compareceu aqui pessoalmente. Trouxe alimento. É um jogo beneficente. É um jogo de festa. É um jogo que vai favorecer aí. Aos menos favorecidos. Parabéns também para o Serginho. Para o Jailton Paraíba. Que se disponibilizaram a fazer esse evento. Para todos os amigos aí. Fechando então. Amigos do Serginho. Sete amigos do Jailton Paraíba. Um. Acabou. Ponto final. Zé Fini. Segue os brindes aqui no estádio Melquia de Pereira de Matos. E agora é minha vez de falar. Tchau para todo mundo aí. Obrigado pessoal da GTX. Fera demais. Tamo junto sempre. E até uma próxima aí. Valeu pela transmissão. Valeu para o pessoal que acompanhou aí. Mandou um abraço. Mesmo quem não escreveu nada no chat. Não tem problema. Até uma próxima. Até mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.